Olá, sejam muito bem-vindos a um Planeta Podcast ao vivo hoje aqui, fazendo um Cineclube especial sobre Indiana Jones. Temos um convidado especial, né, Berto? Um dos maiores especialistas em cinema. Posso falar assim? Pode, o Pix caiu, você pode falar o que você quiser. Posso falar assim? Pô, você tem uma história aí. Já foi editor de umas principais revistas, não é? Inclusive, antes... Bom, vou te apresentar Roberto Sadovski aqui, falar um oi pra galera, porque eu sou péssimo nessa introdução. Mas eu quero começar, antes de falar do nosso assunto, queria perguntar, porque eu estava vendo uma entrevista sua com o Jacaré Banguela, no carro lá, não fale com o motorista. Sim, 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 sim. Que, inclusive, realmente, o Seinfeld copiou igualzinho o Jacaré Banguela, cara. Ele liga para o convidado antes, busca em casa, tudo muito igual. Não, e o Banguela me poupou uma grana que eu estava vendo pelo porto, ele falou, lá te levo, opa. É nóis. Estava a viajar, então tá ótimo. E lá você fala que a pessoa que você mais queria entrevistar e nunca tinha entrevistado era o Spielberg. Sim. Você conseguiu entrevistar o Spielberg? Não. Não, não, não. Mas tá na busca, né? Na verdade, essa semana ele deu entrevista por causa de West Side Story, mas acabou que, assim, o estúdio tem o filme, ele passa as indicações, ele separa nos veículos, tal. E não foi dessa vez que eu falei com o Spielberg. Vai ficar pra próxima. Mas tudo bem, tudo bem, ele tá aí, continua, continua indo. O meu bucket list, assim, de gente que eu não falei ainda e quero falar, ele diminuiu muito nos últimos anos, mas ele ainda tem uns nomes aí que eu não consegui arriscar. Mas ele é o número um? Cara, ele é que o número um é foda, né? Tem ele, tem o Al Patino que eu nunca entrevistei, tem a Mary Striep que eu nunca entrevistei, tem alguns aí que eu não... Pô, esses três aí já é um peso, né? É, tem alguns aí que eu não falei. Tem muitos outros que eu já falei um monte de vezes, então tá tudo de boa. Tá equilibrado. Tá, tá equilibrado. Qual foi o mais maneiro? Vamos começar bem, vai. Quem foi o mais maneiro? Mais legal, a entrevista mais positiva. Cara, é quase impossível apontar um, porque se pensar num nome aí, eu já falei. Pensa num nome aí. É só pensar, não precisa falar. Pode falar. Falar tá liberado também. Almodovar, falou com o Almodovar? Olha, não, hein? Me ferrou. Porra, era pra você levantar a bola dele. Pô, me ferrou. Não, mas o Almodovar não importa. Tarantino, Tarantino. Já, já. Cara, Tarantino, eu fui com ele numa festa aqui em São Paulo. E ele foi gente boa? Muito. E depois eu falei com ele de novo pro telefone, por causa do É Uma Vez em Hollywood. Um cara, muito gente boa. É o cara que ele entende quando você gosta de cinema também, ele se solta mais. Então, nossos papos sempre foram bons. Ele tá falando da sua língua, né? Que nem comediante, né? Quando você vai falar com um comediante, ele sabe que você manja da parada. Aí o cara fala as referências, ele vai falar umas coisas que você sabe que ele sabe também. O David Fincher, que eu entrevistei duas vezes já. Assim, a primeira vez, eu tinha 15 minutos com ele. Aí eu fui pra Los Angeles falar com ele, né? Era na época que ele tava lançando o Zodíaco e tava preparando o Benjamin Button. Aí eu cheguei lá. Então, como é que você faz? Você chega lá, você vai pro hotel. Então, o estúdio fecha um andar no hotel. Você fica lá. Tem um quarto que a galera vai entrando e saindo e falando com ele. Fica tudo montado pra gente conversar. E quando eu cheguei lá, ele falou, Ah, então, não vai rolar esse negócio de hotel, não. Mas se puderem trazer o cara aqui pro meu escritório, eu falei assim, vambora, né? É, melhor ainda. Aí a menina da Warner me pegou no hotel, a gente foi até lá. Longe pra cacete com a história dele. Já era... Sabe quando os letreiros das lojas começam a ficar tudo em espanhol, já não era mais nada em inglês? Eu tô num lugar meio desconhecido aqui em Los Angeles. E a gente tinha 15 minutos e o papo foi, e foi, e foi. Aí chegou uma hora, já tava noite. A menina da Warner, eu preciso ir. Aí eu falei... Aí ele falou, não, ele fica aqui. Depois ele pega um táxi pro hotel. E foram quase duas horas de papo com ele. E aí eu falei com ele de novo ano passado por causa do Mank. E a mesma coisa. Eu tinha 15 minutinhos. Acabei de falar, não, vai aí que tá de boa. A gente amarrou uma meia hora. Caramba, que cara de boa, né? Porque esses caras odeiam dar entrevista, né? Porque... Eu acho que eles odeiam dar entrevista porque... Às vezes o entrevistador meio que... Cara, eu tava falando isso ontem. Eu até coloquei no Twitter, né? Porque vai sair o Homem-Aranha agora. E eu tava vendo um monte de site gringo que entrevistou os produtores, né? O Keren Feige e a Amy Pascal. E umas perguntas assim... Venom 3 tá em produção? Ela... Aham, a gente tá em pré-produção. Que tipo de pergunta é? Óbvio que tudo tá em pré-produção. Tudo tá sendo desenvolvido, né? Ou pergunta assim... Quando que personagem tal vai entrar nos filmes da Marvel? Aí o cara fala... É. Não vou te responder, né, mano? Assim... Não tem sentido você me perguntar isso. Então sempre que eu vejo... E é muito dessa nova... Nova, né? Dessa cultura nerd, geek, de fã meio nerdola, mala... Que tem espaço pra entrevistar essas pessoas, mas não rende nada. Porque é um fã, né? Fazendo perguntas que não tem a ver. E é claro que o cara não vai responder, né? Então você tem que ter um certo jogo de cintura. Aí eu vi umas duas, três, ontem e falei... Ah, não vou nem perder mais o meu tempo. Eu falei com o Tom Holland faz duas semanas, né? E muita gente perguntou... Ah, você perguntou pra ele dos caras que estão no filme? Eu... Espera um pouco, né? Assim, primeiro... Isso é completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Se tiver outros atores que fizeram a Aranha antes no cinema, nesse filme ou não... Eu quero saber quando eu sentar no cinema e ver o filme. É. É isso que funciona. Porque não faz sentido nenhum. É como alguém falar... Você já foi no Louvre? Não, então. No primeiro corredor tem a obra tal, 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 tal. E eu fico assim... Ah, valeu. Assim, mas eu não tô lá vendo. Então pra mim o que importa é eu sentar e ver o filme. É uma cultura nerd meio... Enfim. Eu tô saco cheio já disso. Mas, cara, uma vez esse negócio do Tarantino que você foi pra festa... Vamos ver agora. Você pode me confirmar se essa possibilidade é real. Vamos lá. Tem uma história que eu conto aqui de um professor, porque eu fiz cinema na faculdade. Talvez até você tenha trombado com esse professor meu em algum desses rolês de cinema aí. É o Paulo Luchig, Paulo Gregori. O nome não me é estranho. Eu conheço Paulo Marcelo, né? Que é meu amigo que dá aula de cinema também. Porque ele usa vários... Ele tem o nome professor, ele tem o nome cineasta. E eu falo pra ele que é uma espécie de mentor, assim. Porque ele faz umas coisas meio indical, mano. E eu não sei nem se isso é uma referência pra ele. Mas, por exemplo, ele conta... Um dos filmes dele é quando ele foi tentar entrevistar o Godard. E aí, tipo... Ele foi tentar falar com o Godard. E o Godard queria falar com ele. O Godard bateu com uma baguete na cabeça dele e tal. E ele fala, pô, bem nessa hora eu não consegui filmar. Mas tudo o resto e tal, ele constrói. E ele contava uma história, que é do curso de invisibilidade. Que ele contava uma história do amigo dele que foi fazer o curso de invisibilidade. E depois de um tempo, realmente o cara começou a sumir. Mas também comentava dos eventos de cinema. Enfim, várias histórias que parece mentira. Vou dizer que parece mentira, né? E ele conta uma história que quando foi lançado o Cães de Aluguel, ele tava saindo de uma exibição. Encontrou um cara na porta e o cara começou a perguntar o que ele tinha achado do filme. E ele falou e tal, que tinha gostado e tal. Conversou com o cara e foi embora. Ele achou que era um dos produtores do filme. E aí depois, muito tempo depois, ele foi ver e falou, pô, esse cara era o Quente Tarantino que tava ali. Se foi em São Paulo, é muito provável que tenha sido o Tarantino mesmo. Porque ele trouxe o filme pra São Paulo em 91, 92, né? Na mostra de cinema e ninguém sabia quem ele era. E ele fala, cara, o sucesso do Cães de Aluguel na mostra de São Paulo foi quando ele percebeu que os filmes dele dialogavam com qualquer lugar do mundo. Ele falou, bom, se o povo de São Paulo, Brasil, tá aplaudindo um filme de gangster moderno de Los Angeles, acho que eu tô no caminho certo. E ele realmente falou com a galera na saída do filme. Então, se foi aqui em São Paulo, é muito provável que tenha sido o Tarantino mesmo que falou com ele. Caralho, eu, a vida inteira... A gente não quer uma lenda, né? Não, isso é. Um cara mentiroso. Mas eu achava genial poder ter inventado essa mentira, tá ligado? Mas eu acho que essa mentira aí, ela tem... Tem fundamento. Tem fundamento total, assim. Tem outras mentiras que a gente ouve aí que falam, é, não, mas essa aí eu acho que cola. E o Tarantino é esse cara mesmo que ele vai ficar no canto da festa trocando ideia de cinema, não tá nem aí o que tá acontecendo, ele é esse cara bem... Cara, ele veio lançar Os Oito Odiados aqui, né? E eu fui na coletiva de manhã e eu ia ter entrevista com ele no dia seguinte. Aí eu pensei, bom, ele vai jantar, né? Aí eu liguei pro meu amigo que era da Diamond, né? O Marcos Oliveira, que era o diretor da Diamond, e falei, vocês vão jantar, velho? Ele falou, jantar não, mas vai ter um evento pra exibidor. Então cola lá que ele vai estar lá. E exibidor é um pessoal que adora tirar foto com os Talents e tal, né? Mas não tem muito papo com os cineastas e tal. Então eu cheguei, o Marcos trouxe o Tarantino pra mim e a gente ficou, ó, trocando a ideia um tempão lá. Ele saía, voltava, conversava, porque eu acho que era o único que ele tava falando com ele de fato de cinema, era eu. Tim Roth tava lá, tava muito na dele, no canto. E aí no dia seguinte a entrevista foi muito mais fácil, porque eu cheguei, ele levantou, me deu um abraço, como é que foi? Pá, então o gelo tava quebrado. E quando eu falei com ele pro telefone ano passado, ele lembrou de mim, então o papo fluiu muito melhor. Pô, que do caralho, velho. É estranho, né? Que do caralho. É tipo, você conhecer alguém que é amigo do Superman, né? Exatamente. Como que é isso, velho? Exatamente. Superman eu não conheço. Conhece o Clark, né? Homem-Aranha eu conheço um monte. Mas aí desses aí pra gente, lógico, né? Que é um podcast, né? Sabe como é que funciona o podcast? O podcast tem que ter uma thumb chamativa, tirando algo que você vai falar de contexto, entendeu? Pra chamar o público. Eu vou pensar em uma coisa, tipo, odeio alguma coisa que eu falo. Quem foi o pior entrevistado, assim, nossa, o cara é mó educado. Estrelão. Te expulsou do hotel. Eu nunca tive uma experiência, assim, horrorosa, tá? A primeira vez que eu falei com o Anthony Hopkins foi na época do Dragão Vermelho e ele foi extremamente blasé numa pergunta que eu fiz. Porque eu falei, cara, você imaginava quando você fez Silêncio dos Inocentes pegando o personagem de outro ator, né? Porque o Brian Cox tinha feito o Hannibal Lecter em outro filme. E se tornou esse ícone de terror e do cinema que é hoje, ele falou, Ah, era só mais um filme. Aí eu assim, Então, Mr. Hopkins, meio que não é, né? Porque a gente tá aqui falando disso. É o seu terceiro filme como personagem. Criou um monte de coisa. E aí ele me respondeu. Eu falei, Ah, que mané, cara. Mas depois eu falei com ele no set de Lobisomem, em Londres, e ele tava outra pessoa. Mega bem-humorado e tal. Eu tenho um amigo que já dirigiu ele em filme, né? O Afonso Poirá dirigiu Solas com ele e falou, Cara, era complicado. Eu falava o que ele queria, meio que direcionando pra ser o que ele queria ouvir, pra ele achar que ele tava fazendo o que ele queria, mas na verdade era o meu filme. E quando o Fernando Meirelles falou comigo depois, nos dois papos, foi a mesma coisa. Tipo, o Anthony Hopkins, meio que ele se dirige e tal, e a gente só dá um caminho pra ele seguir. Então, é uma outra formação, outra escola, né? E às vezes o cara também tá num dia ruim, né? O cara acorda e fala, Ah, tô de saco cheio. Teve um cara só que eu levantei com um minuto de entrevista e falei, Obrigado, tchau. E não é nem um cara famoso, como é o nome dele? Sullivan Stapleton. Ele fez a continuação de 300 e ele fazia uma série chamada... Não vou lembrar o nome da série agora também. Vou até consultar aqui, né? Porque... Pode ir, André, consulta aí. pro Bosco... Eu vejo em dois segundos aqui. Ó, Sullivan... Sullivan Stapleton. Fez 300 e essa série dele é... Mas que desgraça, não é? Aparece o nome da série. Muito boa a série, inclusive. Ponto Cego, Blind Spot. A série policial e tal. Já tem um monte de temporada aí e tal. Eu tinha ido pra Londres fazer entrevista com a galera de um monte de série e quando eu cheguei lá, em vez de ser os protagonistas ou os showrunners ou qualquer pessoa, era um monte de coadjuvantes de um monte de série. Eu falei, bom, ganha uma semana em Londres de boa. Porque eu falei com os coadjuvantes de Gotham, coadjuvantes de Supergirl, coadjuvantes de Flash, tudo isso é série da Warner, né? E esse cara dessa série, Blind Spot, né? O Sul na Stapleton. Aí eu cheguei e falei, ah, tudo bom, pá. Como é que você... Como é que você escolhe a série que você vai fazer quando o seu... O seu... A gente chega e fala, tem isso, isso aqui. O que é que você vem e fala isso aqui, eu quero fazer? Ele falou, ah, eu vejo a série que eu vou me divertir mais e ficar com meus amigos e conhecer novos lugares. Eu, tá bom. Eu falei, quando você não tá filmando nos intervalos, o que é que você gosta de fazer? Ele, eu gosto de viajar com meus amigos e conhecer novos lugares. Olha, eu falei, obrigado. Não tá afim de falar? Eu também não... Eu falei, obrigado, levantei, agradeci e fui embora. E o cara não fez nenhuma... Ah, ele deve ter ficado com cara de cu lá, né? Porque, assim, o Mark Wahlberg, ele não gosta de dar entrevista. É a parte do processo que tá marcada que ele enche o saco. Então, quando ele fez o último Transformers, o último Cavaleiro, fui pra Londres também falar com ele. E aí, eu entrei e ele falou, você é do Brasil, né? Eu falei, sou ali. No Brasil, tchau é quando você chega ou quando você vai embora? Eu, tchau é quando eu vou embora, mas eu te prometo que eu não vou demorar aqui. Vai ser rapidinho. Aí, fiz três perguntas e vazei também. Caralho, mas que grosseiro, né? Mas ele falou num tom de brincadeira. Ele falou num tom de tipo, mano, tô meio de saco cheio já. Tem uma galera que se conversa e é uma beleza, bicho. Você vê que o cara sabe que é parte do trabalho, mas que ele tá sempre empolgado pra falar, sabe? Que ele gosta de discutir o processo. Eu entendo quando o cara tá respondendo as mesmas perguntas o tempo todo, toda vez. E aí, eu tô lá, o jornalista número 47 que vai falar com ele pra fazer a mesma coisa, o cara fala, tá bom, vai, vambora. Mas, às vezes, você tem que ter um sambal um pouquinho pra poder saber como é que você atrai o cara pra conversar. Porque quando a gente fala de alguém sobre um filme, o cara tá vendendo o filme, certo? Mas eu não quero fazer parte da máquina de marketing do estúdio e eu quero perguntar outras coisas também. Eu não quero que seja um release. Então, eles mandam uma carta, né? Pergunte só do filme, não faça pergunta fora disso. Eu olho e falo, aham, tá. Ignore e pergunte o que eu quero. Legal, legal. Porque é um bate-papo, né? Então, eu falei agora com a... umas três semanas que eu falei com a Gal Gadot pelo Red Notice, o filme dela da Netflix. E assim, eu comecei falando do filme e ela tava me dando aquelas respostas super ensaiadinhas, assim, né? Que, né? Ela tá lá pra falar do filme. Aí eu falei, então, você trabalhou agora com o Dwayne Johnson que vai fazer o Adão Negro agora do universo da DC. Você tá muito ansiosa pra voltar pra esses universos compartilhados. Aí eu vi que ela meio que deu uma balançada e falou, é, a gente agora tá escrevendo o roteiro de Mulher Maravilha 3. Eu nem tinha perguntado isso pra ela. Aí ela falou, aí eu vi que ela percebeu que eu não devia ter falado isso. Aí ficou aquele silêncio e eu falei, eu adoro do jeito que a gente pode não falar sobre essas coisas. E ela começou aí e falou, não é, menino, essas coisas e tal. Daqui a pouco vai chegar alguém e não acorda me arrancar daqui. Então, você vê que a pessoa quer falar de outras coisas e às vezes se segura um pouco e não fala. Então, eu não vou entrevistar alguém que eu sei que faz parte de um projeto grande desse e falar, como é conhecer o próximo filme? O cara não vai falar. Mas você, né, tem experiência, tem tempo e tal. Na época que eu ia muito pra Los Angeles e que eu conhecia o pessoal da Marvel, assim, eu ia almoçar com eles lá, né? O Kevin Feige eu conheço desde 2000. O Aviarad, que era o presidente da Marvel antes dele, eu conheço desde 2000 também. Então, eu sempre ia lá, ia no escritório da Marvel, que era um ovo. E eles me mostravam um monte de coisa. Eu li o roteiro de Electra antes do filme sair. Não tem nada a ver com o filme, por sinal. Era parecido com o Kill Bill, o roteiro, no filme de artes marciais. E ele falou, é, mas aí o estúdio queria efeitos especiais e aí a gente teve que mudar tudo. Eu, é, que bosta. Ele me mostrava a cena de filme antes que não estava finalizado e tal. Hoje em dia, é mais difícil acontecer isso, né? Mas, quando você tem uma boa relação com as pessoas e você tem experiência em fazer esse tipo de entrevista, sai. Então, pra mim, qualquer um, eu tô pronto pro meu Spielberg quando rolar. Não, e é até melhor, né, cara? Porque, assim, que nem, se você não tivesse saído do script, né, ali, você não teria tido até um clickbait, que talvez seria interessante pro estúdio, né? Uma coisa que chama atenção. Sim. Que você não teria conseguido. E tem uma outra coisa, né? Por exemplo, a Gal Gadot, o mais legal das entrevistas dela é o quanto ela é divertida, o quanto ela se solta e aí interage com o colega de trabalho ali. Isso viraliza depois. Isso faz você querer ver o próximo filme, tá ligado? Eu não sei porque que o estúdio é tão travado, assim, numa coisa quadradinha. Eu entendo, né? Porque vai que sai muito do script e o cara fica puto, alguém pergunta uma besteira muito ruim, que eu já ouvi, eu fui numa coletiva, eu entrevistei o Ed Murphy por um filme chamado Tower Heist, né? Roubo nas Alturas. E antes da entrevista, isso foi em Nova York, teve uma coletiva com ela. Então, tava ele, Ben Stiller, o Brett Ratner, que é o diretor, que é meu amigo também. E a primeira pergunta na coletiva foi uma jornalista que era negra, que era gorda, e ela falou, Ed, por que você é racista? Assim, pá! Aí eu falei, mano, esse cara vai embora, ele não vai mais ter entrevista hoje. E ele falou, é o quê? Foi uma coisa, você tá perguntando isso por causa de Norbit, né? Um filme que eu lancei há três, quatro anos. Ela, é, porque foi ruim pra comunidade e tal. E ele falou, ó, eu podia ficar aqui o dia inteiro respondendo, mas vou responder curto e grosso. Não, não sou. Então, pronto. Então você vê que às vezes tem um pessoal que quer arrancar uma manchete e vai dançando de um jeito que eu não entendo. Eu fui fazer uma vez o lançamento de American Gangster, o filme lá do Ridley Scott, com o Russell Crowe e o Denzel Washington. E eu, infelizmente, não entrevistei o Denzel Washington, também tá na minha bucket list. E o Russell Crowe, ele tem fama de ser um cara difícil de entrevista. e eu não lembro se eu já tinha conversado com ele antes nessa época. Eu acho que não. Acho que foi a minha primeira entrevista com ele. Mas, tem um jornalista amigo meu, em inglês, o Martin, que a gente chegou lá e ele falou, vamos jantar? Que eu vou levar um amigo pra jantar. Vamos comigo? Falei, bora. No hotel mesmo, né? O amigo dele era o Russell Crowe. Por quê? Porque quando o Russell Crowe lançou o primeiro filme dele, em Cannes, ele não era ninguém, ele ficou amigo do Martin. Então, tipo, um é padrinho do filho do outro e tal. E, assim, quebrou o gelo, né? No dia seguinte, eu tinha uma mesa redonda com ele. Aí, a primeira pessoa que fez pergunta foi, a sua experiência com drogas ajudou você a compor esse personagem? E ele, meu personagem é um policial, não tem nada a ver com drogas. Aí, a mulher falou, ai, que típico, o Russell Crowe não vai responder uma pergunta. Eu falei, puta, então, assim, pra que tentar causar um mal-estar com o seu entrevistado quando você pode conseguir alguma coisa bacana dele indo no outro caminho. Então, eu acho que sempre dá pra gente conseguir uma entrevista boa. Mesmo quando as circunstâncias não são boas, né? Eu fiz a junket de Senhor e Senhora Smith, que foi o filme que o Brad Pitt conheceu a Angelina Jolie. Sem querer. E o que rolava era que eles estavam tendo um caso e não tinha nada, nada explícito. Só a imprensa de fofoca estava em cima, né? E eu tinha falado com ela, eu tive uma entrevista individual com ela acho que três semanas antes e ela só falou foi ótimo trabalhar com ele e tal. E a gente tinha falado com ela uma pá de vezes antes, né? Nessa entrevista, eles cortaram as individuais, foi só uma coletiva com 20 jornalistas só. A gente assinou um monte de embargo antes, não pode falar disso, não pode falar da vida pessoal, pá, 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 pá. Então, chegou todo mundo travado. No hotel, em Santa Mônica, na calçada do hotel, todos os veículos, você puder imaginar, de fofoca do mundo estavam lá. A People, a TMZ, tudo, um monte de paparazzi e ninguém podia entrar no hotel. E eu assim, velho, que porra é essa, né? E eu entrei, super tenso, a gente fez entrevista mega tensa, um estava numa ponta da mesa, o outro estava na outra ponta, aí estava o diretor, o produtor e o cara que estava sendo o host da entrevista, que era um amigo meu também, o Jorge. E no final, uma jornalista russa falou assim, Brad, Angeliano, o que vocês acham da liberdade de expressão? Qual o valor que vocês dão para isso? Eu assim, vai ser bom agora, né? Aí ela deu uma resposta meio tipo, eu acho que é uma coisa fundamental e todo mundo tem que ter. E ele elaborou muito mais, acabou, tipo, obrigado, gente, a galera acabou a entrevista, tchau. Mas foi muito tenso. Estreou o filme, deu duas semanas e eles assumiram que estavam juntos. E ficaram juntos por 10 anos. Inclusive, ele disse que aceitou porque ela está lá, né? Ele já foi meio de, né, focado ali. Pensando nisso, né? Porque o filme não é essas coisas. Ah, eu gosto do filme. Você gosta? Eu acho legal, é divertido. Mas você acha que é uma escolha que ele faria se não fosse ela? Talvez. Assim, às vezes a gente vê um filme ruim, um filme não tão bom, e fala, por que esse cara topou isso aí? O Kevin Costner me falou isso uma vez. Ele falou, às vezes eu aceito fazer um filme porque tem amigos meus trabalhando, ou é numa locação, num lugar que eu quero ir, ou é um diretor que eu curto e quero trabalhar com ele, ou às vezes o assunto é bom e o personagem é bom e às vezes o filme não colabora. Isso acontece, né? Minha primeira entrevista com o Harrison Ford, eu fui porque eu queria falar com o Harrison Ford, mas era um filme tão ruim, era Firewall, segurança e risco. Puta, filme ruim do cacete, né? E ele falou, o diretor, o Richard Lone Crane, é meu amigo há quantos anos, eu queria trabalhar com ele e calhou de ser nesse filme. E eu assim, que merda, né? Que sorte. É um filme horroroso. Mas, né, falei com o Harrison Ford, foi a minha primeira entrevista com ele. Depois eu falei com ele mais umas três, quatro vezes. Bom, acho que a gente pode entrar, já que a gente está em Harrison Ford, né? Viu? Ó, já fui. Já levantei a bola aqui, pau! Depois eu pergunto dos filmes, então, que você faz no seu Instagram. Não, quer perguntar, pode perguntar, depois a gente volta. Filmes, não, porque você fala, tem uns filmes lá que é filmes que só eu gosto. É, eu sou meio assim também. Eu fiz uma série que vou terminar já, né? Está quase no fim da série já, que vão ser 365 filmes. Eu quero um ano de filme que só eu gosto. porque depois, não sei se eu vou fazer um podcast, vou fazer um livro, mas alguma coisa eu vou fazer. Muita gente fala, ah, você não contextualize, não explique. Eu fico, ah, explicarei. Mas eu fiz uma lista e assim, a minha lista está aqui, infelizmente a lista está com 400 filmes e eu vou cortar esse bolo, né? Literalmente, está com 399 filmes e eu vou eliminar a rebaba aqui porque eu já começo a segunda vez depois que aí é só filmes perfeitos para você se apaixonar para o cinema. Olha o primeiro aqui. Excel, então vamos lá. Por que você escolheu Indiana Jones? Eu sei que, é que nem falaram, qual é o melhor jogador de todos os tempos para o Zidane? Ele falou, Ele falou, por quê? Ele falou, por quê? Então assim, você já viu o cara jogando? Mas eu quero ouvir os seus motivos. Futebol para mim é tão familiar quanto física nuclear, não entendo nada. Minha namorada é advogada e corintiana e ela me fala tudo porque ela é dessa. Não, não estou afim de ver o jogo não. Qual foi o jogo que teve agora? Sábado, domingo? É, da Libertadores? Flamengo e Palmeiras? Não, foi Corinthians e Grêmio, né? Ah, tá, é verdade, domingo. Do Brasileirão lá, né? Ela chegou lá em casa e falou, ah, nem está afim de ver o jogo. Falando comigo e ligando a TV, né? E eu fiz uma foto dela depois assim, ó, xingava e falava, eu falei, admiro, né? Admiro. Acho admirável quem tem essa paixão por futebol, eu ainda não tenho, mas estou aprendendo com ela. Falei para ela, não vou poder ser corintiano, não posso, porque meu irmão é corintiano e assim, não dá para eu ter o time do meu irmão. Sim. Não dá, não dá. Eu era flamenguista quando eu era moleque, né? Hoje em dia... Tanto faz. Não faço ideia quem joga no Flamengo. E é a melhor fase agora do Flamengo. O Zico joga ainda, não, né? O Zico, ele saiu, tá machucado. Eu lembro do jogo que ele se machucou, tá? Eu assisti com o Bangu. Engraçado que quebrou a perna do Zico ali. Mas vamos lá, por que, Jean-Anne Jones? Cara, assim, para mim não tem nada mais incrível do que cinema, tá? Não tem, não existe. Para mim, é o meu trabalho, é o meu lazer, é a minha conexão com o mundo, eu consigo ditar a minha vida inteira com o cinema, com filmes que eu vi no cinema, com filmes que eu fui descobrindo depois, eu consigo mapear toda a minha vida, desde... Desde que eu tinha cinco anos de idade quando eu fui ao cinema assistir Superman no filme, até hoje, cronologicamente, com o filme. Então, para mim, não tem nada que me pegue mais. E alguns filmes são... são a cápsula do tempo, são o retrato de uma época, e alguns são completamente atemporais. Eu acho que quando o George Lucas inventou o Indiana Jones e o Spielberg foi no projeto, que não era o diretor original, ele escreveu o Philip Kaufman para dirigir, e que chamou o Lawrence... Lawrence Kazan para poder escrever o roteiro, tal, e entrou o Harrison Ford, que também não era ele, era o Tom Selleck que ia ser o Indiana Jones. Então, eu acho que esses elementos foram se somando de uma maneira tão única e nunca foi repetido. Então, para mim, eu não sei dizer qual é o melhor filme de todos os tempos, mas eu consigo dizer que dos cinco melhores de todos os tempos, para mim, Caça Luz da Acre Perdida está lá entre esses cinco filmes. Eu acho que é o filme perfeito de todas as formas. Ele me dá... do ponto de vista de quem escreve sobre o cinema, é um roteiro perfeito, é uma direção perfeita, ele não tem nenhuma gordura, tudo o que acontece no filme obedece ao filme, não tem nada que aconteça que seja fora do lugar, então tudo está obedecendo a narrativa, mesmo as cenas cortadas foram cortadas e elas não fazem falta no filme, no produto final. E como quem é apaixonado por cinema, cada vez que eu vejo, eu me redescubro como fã de cinema. Eu volto a ser aquele moleque de oito, nove anos, quando eu vi pela primeira vez, bobo, chapado com o que eu estava vendo, porque o Spielberg criou um mundo que é atemporal, já era atemporal na época, o filme se passa em 36 e foi lançado em 81, então eu sou transportado de novo para aquele mundo que ele criou, que é completamente irreal, de mistérios e de artefatos sagrados com poderes mágicos e de heróis completamente falíveis, heróis que se ferram, que levam porrada e uma mocinha que não é uma mocinha idiota, que ela também é tão forte quanto o herói, é uma conjunção de fatores tão absurda que é muito difícil de ser repetido. Às vezes a gente tenta, talvez, obviamente, não chegando perto do brilhantismo de Caçadores, mas a múmia de 99, muita gente tem uma memória afetiva muito grande pelo filme, que não é tão bom quanto porque Stephen Summers lá embaixo e Spielberg lá no Olimpo, que sumiu o Stephen Summers também, nunca mais fez nada, acho que quase 10 anos que ele não tem filme novo aí. Vai entender, né? Conversei com ele também no set de G.I. Joe. G.I. Joe. Pelo menos eu fui na República Tcheca, eu fui em Praga por causa de G.I. Joe. Valeu a viagem, né? Ótimo, uma viagem joia. E também não acho o filme horrível, mas não foi o bastante para eu colocar na minha lista. Nenhuma das duas. Eu acho que tem limites até para os filmes horríveis que eu acho legais, mas esse G.I. Joe não deu, não. Então eu acho que é uma matéria-prima que muito diretor hoje tenta seguir. Os filmes da Marvel são aventuras que eles querem fazer Caçadores da Acaba Perdida sempre, né? É aquela coisa que está sempre em movimento, é sempre dinâmico. O Lawrence Kasdan falava assim, a cada 10 páginas do roteiro, alguma coisa tem que acontecer com o personagem, alguma coisa tem que acontecer para a gente estar sempre ligado no que está acontecendo. E se você ver, o filme é isso. É um filme que ele é frenético, mas ele nunca perde o foco, ele nunca perde a mão. Então assim, e eu admiro muito o Spielberg como diretor porque ele é um cara que desde o comecinho da carreira dele, desde os primeiros filmes, ele sabia exatamente o que ele queria. Eu estava lendo agora, eu fiz um texto falando sobre os 50 Anos de Encurralado, que foi o primeiro longa dele, que foi para a televisão, mas foi lançado em cinema em vários países, inclusive no Brasil. E ele é um cara que ele sabia o que ele queria desde então, ele tinha 20 e poucos anos de idade e é um filme sobre um cara sendo perseguido no carro dele por um caminhão que você nunca vê o rosto do cara. Então tem um monte de metáfora, um monte de entrelinha aí e na época você filma filme para TV, ele é barato. Então um cara dentro de um carro ele filma com back projection, então o cara está lá no carro e você tem uma tela atrás dele que você está projetando a tela. O ator está lá no meio, então o pessoal balança o carro, o modelo falou não, não, não. A gente vai para a locação. Então ele pegou o mapa de onde ele queria na Califórnia, mapeou onde o filme começa e na estrada até onde ele termina e ele falou a gente vai seguir isso aqui. Então tanto que os filmes deles são todos com storyboards antes de ele começar a fazer. Então ele mapeia todo o filme porque o Spielberg fala que as coisas mais importantes no cinema são cronologia e geografia. Você tem que saber quando a ação está acontecendo e onde ela está acontecendo. Você tem que ter uma noção de onde as coisas estão rolando. E ele tem um conhecimento enciclopédico de cinema, obviamente, ele tem as melhores referências do mundo, Indiana Jones, ele querendo fazer uma aventura na Martinique, do Humphrey Bogart, ele querendo fazer os seriados que ele via quando ele era moleque também, ele, o George Lucas. Então é um filme de moleque feito por caras que na época já não eram mais tão moleques. E um cara que tinha feito Star Wars e outro cara que fez Tubarão que na época eram os maiores sucessos da história do cinema, ele juntos fazendo um filme para o estúdio foi assim, vai dar certo? Então foi difícil até sair do, tirar do papel Caçadores do Arca Perdida, mesmo com as pessoas envolvidas. mas tudo isso é o raio dentro da garrafa, você não consegue capturar duas vezes. Mas tem uma coisa, eu acho que a galera assistir hoje em dia, ele tem um, apesar de ele ter um ritmo alucinante, ele tem tudo que foi repetido isoladamente em outros filmes de aventura. Então a galera que não viu ou que viu, sei lá, quando era criança e vai reassistir, tem a sensação de que, porra, mas isso aqui eu já vi em Guardiões da Galáxia, isso aqui eu já vi, sei lá, qualquer outra coisa de aventura, até o próprio Spielberg também se referencia, por exemplo, você vai fazer de Jurassic Park tem muitos também de Caçadores do Arca Perdida. Então a galera não cai a ficha de que aquilo lá foi a primeira vez que aconteceu, a gente estava tendo essa discussão, de que aquilo lá foi a primeira vez que fizeram, entre aspas, lógico, tudo referência, mas, porra, um cara que juntou todas essas ideias e hoje em dia a gente repete, na verdade, quem fez primeiro foi o Spielberg e a gente está achando, tipo, puta, mas não tem nada novo nos filmes de hoje, na verdade. Se você fala com o Spielberg, ele vai dizer, eu não fui o primeiro. Ele sabe de onde ele tirou. Tudo veio de alguma coisa anterior. A própria trilha do John Williams, ele mostra os filmes dos anos 40, 50, que ele homenageou. Tem trilha de filme que eu não vou lembrar agora, eu vi um ensaio em vídeo dele um tempo, que eu não conhecia um filme que é a trilha é quase igual a trilha do Indiana Jones. Ele falou, veio tudo daí. Que é o sentimento de você ter... O filme é um crescendo, né? Você vai se envolvendo emocionalmente e você tem o payoff depois que você vai... Ou é tragédia, ou é comédia, ou você vai achando o cacete ou não. Então, todos os elementos caminham para isso. As pessoas que não conhecem, eu não falo nem de fã normal, né? Porque cinema tem uma vida de história para a gente se alimentar dele, né? e continuar tirando desse poço a inspiração, emoção, qualquer coisa, né? E quem é público de cinema normal e que vê um filme e depois vê isso e fala, ah, eu já vi isso antes, o bom é tentar ver com outros olhos, falar, que tal você enxergar isso como se fosse, de fato, o precursor da coisa toda, né? Que tal você dar uma chance que você pode se surpreender? A pessoa que não dá essa chance ou que não se surpreende é que não gosta muito de filme, gosta do oba-oba, gosta de ver a coisa da vez, aquela galera que chega no cinema e fala, tá, o que está passando aqui? Vou ver o próximo horário e vou decidir na hora aqui. Então, talvez não é alguém que está muito investido emocionalmente na coisa. Também não quero ser o velho que fala assim, meu filho, antes de você ver esse filme, já acontecia isso e tudo. Tem que ser orgânica a coisa, Eu descobri Hitchcock com o tempo, né? Eu descobri Bill Wilder com o tempo e Kurosawa com o tempo e John Ford com o tempo. Mas eu tive uma criação que cinema entrou na minha vida muito cedo porque quando eu fui ver Superman no cinema, que eu era criança, a minha vida se definiu ali. E foi ali mesmo. Eu saí de lá falando, eu quero ser jornalista, eu amo esse negócio aqui que eu não sei o que é, uma sala escura com o projeto projetado e super-herói é da hora. Então, eu saí daquela sessão com a minha vida mapeada já. Eu já sabia o que eu queria. Então, eu fui um cara muito curioso. na época de videolocadora, que eu ia alugar filme na quinta pra eu ver na segunda, eu pegava seis, sete filmes. E meu pai falava, pode pegar, mas pega um clássico junto, senão nada feito. Então, eu pegava um filme clássico e pegava um monte de coisa nova e fim de semana imersivo pra ver coisa, né? E meus pais sempre deram muita, sempre me estimularam muito pra ver filme, pra ler e tal, porque meu pai não teve estudo isso, eu sou até quinta série, minha mãe era dona de casa, minha avó sempre apaixonada por cinema também. Então, sempre veio muito dali o gosto que eu tinha por arte e por mim me perder nesse mundo. Porque assim, podia estar enchendo o rabo de cachaça, podia estar fumando umas conhas, mas eu estava lendo o gibi e vendo o filme, então estava tudo bem. Não que depois eu não enchesse o rabo de cachaça e não fumasse um... não adiantou nada, mas estou aqui vivo e essas coisas acabaram fazendo parte da vida. Então, quem começa a ver filme agora, eu acho brilhante, porque você tem aí um mundo pra você descobrir. Um amigo me contou uma história essa semana que eu fiquei... Eu até chorei quando ele me contou porque eu sou um pudim, né? Ele falou assim, ele tem uma filha de 12 anos, ele falou, cara, minha filha só quer saber de TikTok. TikTok o dia inteiro, aí me mostrou umas músicas que o pessoal faz dancinho, assim, é sério isso? meu pau se esfregando não sei onde, ele falou, é sério, puta merda, né? Eu falei pra ele, ó, quando eu era moleque e quando você, que é um pouco mais do que eu era moleque também, quando nossos pais eram moleques, quem ouvia rock'n'roll nos anos 50 era o... né? Era o cara que estava perdido na vida e tal. Não vou comparar, porque eu acho que aqui a coisa está indo no extremo, mas eu não sei até que ponto eu virei o velho que diz isso aí é um extremo ou você fala, tem que ter uma linha a ser traçada aí. Enfim, aí eu peguei um monte de gibi que eu tinha e dei pra ela ler, então ela estava indo na Hora da Aventura, uma versão do Mágico de Oz nova que eu ganhei e tal, então ela curte ver outras coisas e ele falou, duas semanas ele falou, cara, entrou Ladrões de Bicicleta no Telecine Premium, o filme que deu origem ao neo-realismo italiano, do Visconti e tal, e eu mostrei pra minha filha, eu falei, você é bem louco também, né? Porque a menina já está difícil ver alguma outra coisa, você vai mostrar o quê? um filme italiano em preto e branco, pós-guerra, lento, e aí ele falou, e aí foi o seguinte, a gente foi almoçar no domingo e eu comecei a falar da família, do avô dela, do bisavô que vieram da guerra, aí ela começou a ficar interessada e tal, aí ele falou, você tem vontade de saber como é que era a vida do seu avô, do seu bisavô, quando acabou a guerra, vai, ia achar interessante, ele falou, é, se fudeu agora, né? Aí acabou, ele falou, vou te mostrar um filme, ele falou, quando ela percebeu o anzol e a linha lá, já era tarde, né? Não ia dizer, ô pai, que saco. Aí ele falou, coloquei o filme e olhei pra cara dela e ela tava com aquela cara de tipo, puta merda, vou ter que sentar aqui duas horas pra ver essa chatice. Só que à medida que a história foi andando, é um protagonista, é uma criança também, é um mundo que começa a se envolver, ela começou a se envolver porque é do ponto de vista da criança. E ele falou, eu via ela entendendo o lance do pai que não queria roubar na frente do filho, mas que tinha roubações e não comiam e tem o lance da bicicleta. Aí ele falou, na cena que o pai bate na cara do filho, ela deu um grito e falou, não, por que você tá fazendo isso? Começou a chorar, ele falou, peguei. Porque a arte não tem, não tem, não tem idade, não tem época. No momento que um bom filme, um bom livro, uma boa história física você, não importa se ele foi feito agora, se ele foi feito nos anos 50, se ele é Casteloz da Acca Perdida, a pessoa que vai investir emocionalmente naquilo, ela vai ser fisgada. Eu duvido que alguém que nunca viu Casteloz da Acca Perdida vá assistir e vá dizer, nossa, que filme chato. Não vai. Ele vai olhar e vai dizer, como é que eu não conhecia isso antes? Cara, engraçado que você falou do ladrão de bicicleta, tipo, tá na minha lista de melhores da vida, assim, eu assisti só duas vezes, uma vez antes de ser pai e uma vez pai e as duas vezes foi uma porrada absurda, assim. Quando você comenta, putz, vou mostrar esse, filme pra alguém que às vezes não tá tão habituado com o cinema. Realmente, o primeiro olhar vai falhar, não vai perder atenção. Mas aí, quando você foi comentando as cenas, até me arrepiou, assim, de lembrar o que eu senti na porrada. Quando ele me contou, eu fiquei assim, velho, você é um gênio. Só digo isso. Tinha que ser esse filme, tá ligado? Tinha que ser esse filme. É, bom pra caralho. Aí agora ele falou, agora tá mais fácil mostrar algumas coisas pra ela e ele vai equilibrando mais. Mas assim, tem tanta coisa boa que você pode mostrar pra tanta gente que nunca viu criança, adolescente e tal. Então, agora Matrix vai voltar pro cinema, né? Sexta-feira reestreia o Matrix de 99. Eu fico pensando assim, 99, velho, foi minha capa na época. Eu vi esse filme antes de todo mundo ver e quando eu fiz a minha primeira viagem pra gringa, pra assistir Star Wars episódio 1, Matrix tava passando fazer algumas semanas em Nova York. Eu tava em Nova York e eu falei, vou pro cinema ver Matrix. Já tinha visto duas vezes no Brasil. Ainda fui mais três lá. Porque é um filme bom pra cacete. Porque tem um monte de referência, mas ele não tá sendo didático com essas referências. Ele tá te investindo emocionalmente nessa referência pra você se entregar nessa coisa. Muita gente fala de Marvel hoje, né? Marvel é pobre e tal no cinema. Cara, eu entendo tudo isso. É um produto corporativo. Mas quando você tem um filme como Vingadores Ultimato, que faz não só 3 bilhões, mas que eu fui na plateia e eu vi um cinema cheio, todo mundo chorando no fim, eu não posso olhar pra isso aqui e falar é só um produto, sabe? É uma coisa que as pessoas tiveram investimento emocional também e tá aí, ó. Tá todo mundo mergulhado. Pode gostar ou não, pode entender ou não, mas tá aí. Quem viu Get Back nas últimas semanas? Daqui a suchou. Cara, eu enlouqueci, velho, vendo aquele negócio. Eu nunca, assim, eu não esperava nunca que eu fosse ficar tão emocionado vendo aquilo. Mas você tá vendo uma carta compondo Get Back com os caras na frente. Aí você fala, velho, o que é isso que tá acontecendo? E como é que ninguém nunca tinha visto isso? É muito genial. A arte, ela fala por si só e ela tem que falar por si só, mas quando você sabe o que gerou aquilo, puta, é muito foda, tá ligado? Tipo, toda a história, aí no caso do Indiana Jones, toda a história de que, primeiro, eles são uma geração que eram de amigos e eles conquistaram o mundo juntos. Todo mundo. É tipo assim, caralho, porque a gente fica pensando se um dia a gente vai poder contar essa história, tá ligado? Mas conta que eles estavam na praia, no Havaí, o George Lucas não sabia se ainda tinha acertado com o Star Wars e aí ele comentou dessa ideia, mas que ele nem iria dirigir, né? Não, ele não queria dirigir. Ele era pro Philip Kaufman dirigir. O Philip Kaufman escreveu a história... Eu não encontrei isso na internet. Eu não encontrei nada, a Siri... O meu também, a minha Siri, o tempo todo. O Philip Kaufman, ele fez o argumento original com o George Lucas, era parar um monte de coisa e quando o Spielberg entrou ele puxou o Lawrence Kasdan que era um cara novo também. E assim, essa turma, Scorsese, De Palma, Coppola, George Lucas, Hal Ashby, John Carpenter, Spielberg, todo mundo é meio contemporâneo e eles eram muito amigos, né? Você sabe que até hoje o George Lucas paga uma grana pro Spielberg por causa de Star Wars? Por quê? Porque quando o George Lucas fez Star Wars, ele terminou, ele mostrou dos amigos, né? E todo mundo falou, o pessoal meio artsy, né? Não, você tem que fazer isso. Então o Spielberg falou, mano, você vai fazer uma bilheteria de todos os tempos com essa meta. Você não tem noção. Ele falou, não, não vou. Ele falou, vou sim, não vou não. Eu aposto uma grana. Eu aposto, assim, a aposta foi, e o George Lucas viu contratos imediatos do terceiro grau que é do mesmo momento. Ele falou, era o filme que eu queria fazer, desgraçado. Uma coisa mais cerebral, uma coisa que faz a gente refletir. Acho que eu fiz uma besteira pra criança. Ele falou, ó, todo ano tem um percentual do filme que eu vou te pagar. E vice-versa, né? Eles falaram, beleza, quem ganhou mais dinheiro nisso aí, né? Então até hoje o Spielberg ganhou uma graninha de Star Wars sem nada a ver. Se bem que Contratos imediatos foi o segundo maior filme do ano, então ele também não estava tão fora da curva. Mas eu acho fascinante o entendimento do Spielberg em relação ao mercado, assim. Tem uma curiosidade também que eu estava vendo lá que na hora que eles estavam fazendo o derreter da cara do nazista lá no final, teve, estava muito exagerado de escroto, de, tipo, visualmente estava bom, tá ligado? E aí a galera falou, então esse filme vai ter que ser para 16 anos. Ele falou, não, peraí, então vamos mudar. E aí ele botou um monte de filtro, um monte de coisa no meio da cena. Ele tirou um pouco algumas coisas. Não existia, assim, a classificação na época ou era o filme livre, PG, ou era R-rated. O Spielberg, ele sempre foi um cara que estava, né, no limite. O Templo da Perdição foi o filme que criou a classificação PG-13. Porque ele falou, não é para criança, não é porque tem criancinhas sendo torturadas e famintas, mas também não é um filme só para adulto, é uma aventura para todo mundo. E aí criaram a classificação PG-13 por causa do Templo da Perdição. Não, e tudo muito redondinho, né? Tipo, cuidado com cada coisa. Até o fato de ele estar escrevendo na lousa e errar lá, tem um erro de inglês lá que ele confunde o que vai escrever, mostra que ele é um personagem imperfeito que você tem que entender e se identificar com ele, tá ligado? Os melhores personagens são os personagens imperfeitos, são os personagens que dão merda, né? Eu estou escrevendo um roteiro para filme e para série, tem um monte de coisa que está andando aí e a minha preocupação é onde eu vou foder o meu protagonista? Onde eu vou ferrar esse cara aqui? Ferrei aqui? Vou ferrar mais, mais na frente então. Ah, está tudo bem? Não, não está. Vamos puxar o tapete embaixo dele de novo. Porque ele é, quanto mais falho, mais interessante ele é. E ninguém é mais falho do que... Ele fala, né? O que a gente faz agora? Ele fala, não sei, eu estou improvisando. Estou improvisando à medida que a coisa está acontecendo aqui. Eu não tenho plano aqui. Não tem como seguir um plano aqui. Tem várias coisas. Uma coisa é essa dos caras serem amigos que o Scorsese que fala do letreiro do Star Wars no começo, né? Ele assiste e fala, não entendi porra nenhuma desse filme. Quem que é rebelde? Quem que... O que que é isso, né? Que cazzo esses bichos esquisitos? E aí ele fala, a maior contribuição do Scorsese para o Star Wars é, porque você não escreve o que está acontecendo no começo? É aquela porra daquela entrada icônica do Star Wars com aquele letreiro que vai afundando no espaço, assim, é uma contribuição do Scorsese, que também era muito amigo dele. Agora, uma coisa do filme do Indiana Jones é impressionante como várias vezes você fala, cara, para um filme dar certo, várias coisas mudam de curso e, por exemplo, eu vi a fita de teste do Tom Selleck, que não pôde fazer o filme e aí os caras falam, o Spielberg fala, eu quero fazer com o Harrison Ford e o George Lucas fala, nem fudendo. Eu não quero que todo filme meu seja o Harrison Ford, eu quero que você acabou de fazer o Star Wars. Ele tinha uma coisa, tipo, já repetiu o Harrison Ford, que ele fez American Graffiti e fez Star Wars, chega. Mas tem como ser outro ali? É, porra, e depois o que o cara fez nesse filme, não tem, você não consegue imaginar o personagem sendo outro cara, por isso que também o Indiana Jones, ele fez com, sei lá, quantos anos aí, depois o último aí. Não, o último é ano que vem, né? É, ele vai fazer de novo, né? Vai estrear ele com quase 80, mano, assim, bizarro. Não! Não, velho! Exato! Ele, inclusive, combina com o personagem por ser meio cafajeste, assim, e ele não envelheceu mal, assim, envelheceu mal, lógico, todas essas questões sociais, mas eu digo assim, eu olho pro Harrison Ford e eu consigo entender que ele era um cafajeste daquela época e daquele jeito malandrão. Se fosse o Tom Selleck, eu já ia ficar, mano, os caras de bigode, puta velho, tipo, bigodão de... Eu tô quase desfazendo a sua cadeira aqui, é que sentam uns gordos aí, velho, e aí a cadeira tá começando a... Meu toque pega, eu tô literalmente parafusando o seu troço. Você quer trocar de cadeira? Não, não, tá ótimo. É uma cadeira. É o toque louco aqui, tá tudo de boa. Mas essa discussão foi uma... Sinto os gordos aí. Desculpa você que foi convidado um pouco acima do peso aqui do Planeta Podcast, tá? Foi mal aí. Não, é tudo amigo nosso, os gordos, não tem problema. Mas foi até uma discussão, né, entre eles, do quão imperfeito ele seria, né? Porque o Spielberg queria botar o cara alcoólatra, um puta drama. É, o original era tipo, não, vamos ver até onde a gente pode ir nele ser um fudido, né? Porque ele é. Se você pensar bem, ele pegou a Mary quando ela era uma criança, mano. Ah, pode crer. Não, ele já era um adulto. E só no ouvido você fala assim, cara, anos 30, mas safadinho você, hein? E ele ainda fala, você sabia o que você tava fazendo, pudo escroto, né? Você sabe uma cena que eu reparei nisso, como as coisas eram diferentes nos anos 80? Aquela cena, bem a primeira cena lá, que os caras vão pegar, a cena famosa lá, que ele troca areia e tal. Do ídolo da fertilidade, que eu tenho um pequeno. Acertei. Que, porra, ele tá com o cara lá que depois vira o Dr. Octopus no... Primeiro filme dele, o Alfred Molina. É. E eles atravessam a parada com o chicote, que tem um alçapão ali, eles atravessam com o chicote e quando o cara vai atravessar, ele meio que se abra... O Indiana Jones segura ele e puxa. Quando ele puxa, o cara meio que abraça ele. Aí ele empurra. E aí ele empurra, tipo, sai daqui, bichona, sei lá, alguma coisa, não quero contato com outro homem hétero, entendeu? E você fala, cara, como assim, você acabou de salvar o cara, o que que tem? O cara tava te segurando pra se salvar e o cara já mostra, sai daqui, sai, não encosta em mim, porra. Eu não tenho essa leitura dessa cena. Eu acho que é meio, tipo, não me toca, mano, tipo, o que que é, né? A gente não tá aqui pra ficar... É um trabalho aqui. Porque pra ele é um trampo. O outro que tá, tipo, o outro é malandro, já tá pensando nas merda, mas o Indiana Jones, ele tava, tipo, é mais um trampo que eu tô aqui pra recuperar uma relíquia. Você acha que é, tipo, um negócio meio... profissionalista. É, porra, você vira sozinho. É, eu acho que é mais, tipo, não me atrasa, né? Não faz merda que a gente tem um... A gente não sabe o que vai pegar aqui dentro. Aí eu achei que foi verdade. Eu não tô nem aí. E, cara, você vê umas coisas muito... O Spielberg é o maior trabalhador, né? Tipo, tem uns detalhes que eu fiquei vendo lá que tem aquela cena que, mano, dura três segundos, que é uma vista, assim, da... Acho que é do Egito, inclusive. E aí, na paisagem original, tá cheio de antena, de cabo, de televisão e tal. E aí o Spielberg fala, porra, isso aqui, a gente tá nos anos 30, tem que ter antena de televisão. Cara, ele manda tirar todas as antenas. Hoje em dia, seria check para o pessoal digital apagar. Eu conheci um cara que uma amiga minha trabalhava com efeito especial, né? Trabalha ainda. Fez Marvel, um monte de coisa. E ela namorou um cara que trabalhou em Harry Potter, a gente saiu, na Nova Zelândia até. E eu falei, o que você fazia? Ele falou, cara, meu trabalho em Harry Potter, foi o quarto que ele fez, era apagar espinha da cara dos adolescentes. Putz, todo mundo é adolescente, a cara toda estourada. Ele falou, meu trabalho era apagar espinha da cara desse povo todo. E faz sentido, né? Porque em Harry Potter não dá para ter espinha. Se fosse um outro filme mais... É, não dá. Harry Potter, ele falou sim, tive que dar um trato ali. Então, olha que louco, né? A gente tem o apagador de espinhas. Nessa época eu não tinha, era tudo prático. Então, assim, aplausos para os produtores, né? O line producer e os assistentes de direção que tem que ir em cada casa falando então. Desinstalar e instalar de volta, né? Pois é. Porque não dá para desinstalar por um abraço, cara. Que é um trampo, né? Mas cinema é isso, é um hiperrealismo. Você faz a ilusão da realidade ali, né? Dois segundos, né? Para dois segundos. E os atores que eram bonitos, né? Também tem um negócio, né? Porque se aparecer na tela você tinha que ser bonito. Agora tem um negócio nessa que também fala do profissionalismo dele, né, Dom? E o pessoal falava mal do Kubrick que mandava pintar rosa lá e os caralhos. Spielberg também meio chato. Esses caras todos são... É que o Kubrick ele ia nos extremos, né? O Kubrick era... O Kubrick era foda. Tinha uma colunista na sete, a Dulce, né? Dulce da Marceline de Brito e ela morou em Los Angeles em Hollywood nos anos 50, tal. Então ela... Ela acompanhou um monte de coisa. Ela foi no sete de Janeiro Indiscreta. Que foda. Ela me fazia inveja, né? A Dulce era um doce, cara. Já morreu faz um tempo. E ela contou que ela foi no sete de Spartacus. E... E ela ouviu o... O Kubrick falar para um cara naquela cena final com todo mundo crucificado, né? Ele falou... O figurante lá da última linha não está se mexendo do jeito que eu quero. Vai lá e manda ele se mexer assim. Aí o cara falou mas o Kubrick é um boneco que está lá. Então eu quero que vocês amarrem algumas cordas nos braços deles. Quero que alguém fique atrás e puxe nessa onda porque eu quero que o boneco se mexa como eu quero. Porque ele é louco. Caraca, velho. Mas olha que interessante. Nessa cena aí das cobras, né? Que também é uma das cenas que sempre falam e tal. Aquele 10 mil cobras e tal. Colocaram lá as cobras. E tinha mangueira no meio. Colocaram mangueira no meio e tal. Que foi uma puta cena foda de fazer. E aí no mesmo lugar que estava sendo gravado estava sendo gravado iluminado. E aí a filha do Kubrick foi lá visitar e viu muitas cobras. E aí naquela época já tinha Maria Paceata. Entendeu? Que é filha de um cineasta. Que encaixa perfeitamente com a Maria Paceata de hoje em dia. E aí ela viu as cobras e falou Mano, essas cobras estão sendo maltratadas. E aí ela foi denunciar o filme, a gravação por causa de maltratos dos animais. Falei, caralho, velho. Até nessa época. O submarino é um submarino emprestado do Wolfgang Peterson que tinha feito o Das Boot. É o mesmo barco. Ele falou Tem um barco aí? Tem. Presta aí. E o próprio Kubrick cedeu cena do Iluminado para Blade Runner. Então a galera estava toda junta. Nessa cena das cobras tem uma parte engraçada que eu vi que o Indiana Jones ele tenta afastar as cobras com fogo. E aí tem uma parte de making of do Spielberg pegando uma cobra pelo pescoço. Sei lá se cobra tem pescoço. mas pegando ali perto da cabeça e falando assim você está estragando o meu filme. Porque no roteiro as cobras têm medo do fogo e elas se afastam. Você não tem desgraça. Só que elas são répteis que querem se aquecer então elas iam para cima do fogo não se afastavam. Tá ligado? E aquela cena que ele dá de cara com a cobra tem um vidro no meio. Tem um plexiglass que foi apagado depois. O cara ficou bom para caralho. Ficou muito bom. Porque não dá para perceber nada ali também. Hoje não dá mas no original você via um brilho. Ah é? Sim. Se você tiver uma cópia pré Spielberg dá um tapa tá lá. Dá para ver um reflexo assim. É muito rapidamente mas dá. É que hoje em dia você não vê mais nada. Está tudo apagado já e os originais não tem. É como Star Wars. Boa sorte em ver o Star Wars original. Ah entendi. Nossa os caras também são perfeccionistas para caramba. Eu tenho os Star Wars antes da edição especial em VHS mas está tudo mofado. Só que tem quem limpe o troço e tal. Um dia se der na cabeça eu peço por caramba. A galera é muito stalinista né velho. O cara fica deletando os defeitos do filme de 40 anos atrás. Mas o Spirman parou de fazer isso. Quando ele fez os 20 anos de ET que ele fez a edição especial do ET ele se arrependeu depois. Ele falou nunca mais vou fazer isso. Acho que o filme tem que ser um retrato da época que eu fiz. Tanto que a cópia que ele fez que trocam as espingadas por walkie talk não tem o menor sentido isso. Hoje não. Hoje está todo mundo com arma de novo. Não tem isso não. Ah entendi. É então eu também acho. Não faz o menor sentido. Era aquilo ali. O George Lucas. Mas eu penso se você é dono do seu filme e você quer dar uma melhorada você não pode? Não. Eu acho que você tem o direito só que eu não acho que faça a diferença. A obra é sua ou a obra do público? Quem que é o dono da obra quando ela já está liberada pelo mundo? Acho que já foi. Então é o Ridley Scott ele fez a versão final dele de Blade Runner faz alguns anos. Então tem várias versões. Eu gosto muito da última versão dele e eu gosto também da primeira que foi a que eu tenho carinho com a narração que às vezes é completamente adequada. O filme no ar tem narração e às vezes você fala cala a boca Harrison Ford deixa o silêncio falar um pouco aí. Agora na pandemia o Coppola fez mais uma versão de Apocalipse Now a 98ª versão do filme. O Stallone remontou o Rock 4 inteiro agora. Ele pegou um filme ruim e tomou um filme igualmente ruim que é Rock 4 não é ruim? Mas está lá. Mas acho que Apocalipse Now acho que é um que dá para entender o trauma porque tudo que ele passou nas gravações eu entendo que ele realmente não fez o filme que ele queria naquela época. Um ano filmando não dá. Não existe um filme que fica um ano rodando. O Kubrick fez isso de olhos bem fechados. Logo de olhos bem fechados. Tanto que quando lançou já lançou e com ele morto. É verdade. Tem uma história que eu nunca confirmei se é real mesmo mas que o Kubrick filmou metade do Inteligência Artificial. Não. Ele escreveu o roteiro do Inteligência Artificial mas sempre desde que ele escreveu ele queria que o Spielberg tivesse feito. Ele falou esse é um filme que é a sua cara. E nunca saiu do lugar. Ele morreu e tal aí chegou um ponto que os herdeiros do Kubrick falaram tá aqui o roteiro e aí? E aí o Spielberg pegou ele mesmo reescreveu o roteiro deve ter tido um monte de script doctor com ele fazendo mas ele assina o roteiro de Inteligência Artificial também. Que eu gosto do filme. Eu gosto também. Na época criticaram pra caralho. Eu critiquei eu coloquei na capa da série a minha crítica. Você foi um deles então. Eu não gostei do final do filme mas depois eu pensei o que eu queria de final era muito muito angustiante. Então deixa o robôzinho ter o final feliz dele lá. Eu não queria o final feliz da puta do robô. É o Spielberg também. É isso que eu tava pensando. O Spielberg ele não é o cara que vai acabar num tom muito baixo. Curiosidade. Vocês gostaram de jogador número um? Cara, gostei. Eu gosto. Eu tenho um problema com o filme que ele tem um fator onde está o Wally que é um pouco me distrai da história, sabe? A gente perde tanto tempo vendo um Batman ali olha um Dread ali que você fala foda-se isso. Eu quero ver o filme. Você acha que tipo muito foco no easter egg é isso? O livro já era isso então não tinha como fugir porque o livro é uma celebração da cultura pop o filme tinha que ser. Então inevitavelmente tinha que ter. Se não tivesse isso a galera ia falar porra, mano não colocou nada que tem no livro. Então assim ele estava entre a cruz da caldeirinha não tinha muito o que fazer. E no Indiana Jones tem uns easter eggs bons de Star Wars tem pelo menos dois ali. Sempre tem. Um é muito bom que é o C3PO e o R2D2 na parede um do lado do outro no meio do zero glifo lá. Eu mostrei isso para a Camila nunca tinha percebido. É. Porque você vai perceber se você lê o sobre se você está vendo um filme no meio de um filme você fala não, peraí. Vai parar. Isso aí é um fenômeno do VHS que quando a galera tinha a fita falavam o que é isso aqui que está acontecendo? E tem o avião lá que é eu acho que é OB que é de Obi-Wan e CPO do C3PO. Ah, no tempo da perdição é clube Obi-Wan. Ah, é? O clube do começo do filme em Xangai é clube Obi-Wan. Teve o negócio do som da... Isso aí é realmente curiosidade não tem como você perceber, né? Mas depois você nunca mais consegue desperceber essa porra. Mas quando ele balança para a hélice é o som do... das navezinhas lá. Não, o som dos tiros, né? O som da Millennium Falcon também, o motor cagando é um som que eles têm lá na library e eles usam o tempo todo também. Isso é muito curioso esses negócios como eles reutilizam o som. Tem um... Agora eu não vou lembrar qual é. Quem? O William Scream? É, do Gritos. Ah! É. Se você colocar no Google quais filmes tem vai aparecer tipo mil e poucos filmes. É maravilhoso. É que parece uma piada interna da galera do cinema, né? Que tem esse grito e aí eles usam esse grito meio que como uma piada em qualquer lance de tiro, morte. Tem Star Wars esse grito também. Todo filme que você... Tem uns filmes completamente inusitados assim. Tem o mesmo grito em milhões de situações. E a galera usa. Exagerado pra caralho. É. Mano, a gente nunca percebeu. Como estamos ouvindo aqui a gente vai... William Scream tá aqui. Tem um monte aqui. Fiz até uma compilação aqui. O que é isso? Vamos ver se tem aqui. Só um rapidinho. Vamos lá. Um pouco de ajuda. Sim, eu vou apenas encerrar minha pipa. Esse filme é de 53, tá? 53. No mesmo filme e... No mesmo filme de novo. Cara, são três vezes... Aí aqui, Damn. Eu adoro esse filme de 54. Que é O Mundo em Perigo de Formigas Gigantes. Os caras adoraram o grito, né? Porra, entregou a galhofa também. O cara já assumiu a galhofa. Ó, Star Wars. É aí que começa a ficar, né? O grito é do Stormtrooper, tá ligado? Ele é o tatuagem também. Caçadores. Olha lá. Tem uma edição também. Puta, mas esse é muito bom, porque são cenas do cara caindo que são exageradas também, tá ligado? Duas vezes o mesmo filme, tá? Três. Cara, três vezes o mesmo filme. É um absurdo. Howard, o super-herói. Enfim, procurem William Scream, que temos vários exemplos. Várias cenas. Mano, o cara nunca imaginou que o grito dele, o original, ia ser tão utilizado, né, cara? Impressionante como a galera do cinema, também quando vira um negócio, a galera faz questão de botar também, né? Sim, é bom. Não, o Bullet Time do Matrix, depois que usaram no filme, qualquer comercial de TV tinha o efeito Bullet Time. Até que cansou. O Bullet Time é o... da hora do tiro que eles viram? É, que ele... Que... Eles usam três vezes no filme, né? Eles usam com Trinity na primeira cena, quando ela dá um chute no cara, logo no começo, a hora do tiro e o final dele pulando com um agente no metrô, atirando no outro. Ah, é verdade. Que um de frente pro outro deitado, assim, né? Isso. Então, eles usam três vezes no filme. Depois, todo mundo usou do nada. Tinha... Eu lembro de Wing Commander, né? Um filme horrível, baseado num game, que eles iam ligar o hiperespaço e o cara se joga pra trás, assim, e fica parado e ri. Por que você fez isso, velho? Parece que ele escreveu assim, era só pra usar o negócio. Não tem... Não tem porquê fazer isso. Todo Mundo em Pânico fez uma piada com esse daí uma vez. Todo Mundo em Pânico? É. É, é isso, né? Provável. É esse filme que eles fizeram, porque é isso, tava sendo tão utilizado em todo lugar que era uma cena que ela tava lutando com não sei o quê lá e eles botaram também. Agora, falando de roteiro, tem a teoria da Emmy, do Big Bang Theory. Você sabe essa história também? Sim, isso é a história. Você concorda? Vou só explicar pro pessoal. Eu acho engraçado, mas... Porque ela... É que encaixa. Isso que é o foda das teorias das teorias da conspiração, que encaixa perfeitamente. Ela diz que o Sheldon vai apresentar, o Sheldon diz que vai tirar a virgindade dela e ele mostra Caçadores da Arca Perdida e ela fala, eu esperava outra coisa e ele fala, eu deveria ter dito que ia enlouquecer você no sofá. E aí ela fala, ó, gostei do filme, só que se você tirar o Indiana Jones, tudo que acontece no filme se mantém. O Indiana Jones, ele não afeta nenhum acontecimento importante do filme. E aí você vai olhar e realmente, ele realmente, ele só atrasa as coisas, mas as coisas, elas sempre vão pro rumo que elas deveriam ir. Mais ou menos. Porque ele é o gatilho da história toda, né? Então é provável que sem ele e sem a Marion e sem nada daquilo, os nazistas não iam ter nem aquele medalhão, então iam estar cavando eternamente, não iam achar nunca a Arca da Aliança. É ele que teve a sacada de onde estaria o... E isso é válido pra qualquer outro filme também. Isso é válido pra um monte de coisa. Então é uma teoria curiosa, mas não se sustenta. Desculpa Big Bang Theory, mas não colou. É só legal, né? É só legal a gente saber que tá no hétero isso aí. Exato. Tem umas coisas que é só boa de saber, mas também, foda-se. Na prática não segura. E não muda a experiência, né? Tipo, você vê o filme, não é um negócio que você fala, puta, então acabou o filme, tá ligado? Não, de forma um Big Bang Theory faz meio isso, né? Mas eu gosto dessas coisas de seriado. Eu até comentei em algum outro programa aqui que o Cobra Kai, ele só existe por causa de uma piada do Barney no High Meets Your Mother. Você lembra essa história? Não. Teve algum programa que, algum episódio do High Meets Your Mother, não vou lembrar qual, mas eu lembro quando eu assisti desse fato, dele, antes da galera falar, né, que era por causa disso, que ele fala, não, porque o verdadeiro vilão é o Daniel e tal, e ele explica, faz toda uma teoria. E faz sentido, todo sentido também, lembrei dessa história também. Que encaixa perfeitamente também, que obviamente não é, mas encaixa perfeitamente. E aí por causa disso, né, dizem, e eu acho bem provável, ter surgido, se a gente fizesse uma série desse jeito, pensando assim, tá ligado? Eu gosto dessas possibilidades. Não acho que foi daí, mas as ideias estão todas no ar, né? Em algum momento alguém pega. Tem um monte de filme que sai que você fala, cara, é tão óbvio isso, como é que... O próprio Rogue One, né, quando saiu, a ideia original é de um dos caras de efeitos especiais, né, que ele falou, ah, no letreiro inicial de Star Wars, tá lá, né, espiões, rebeldes, eu pegaram os planos, ele, eu queria ver essa história, eu nunca vi. Aí eu falo, então, vamos fazer essa história. Daí que surgiu o Rogue One. E puta filme, inclusive. Puta filme. Todo também reescrito no meio, refilmado no meio, final diferente que eles fizeram, e tudo ficou pra melhor no final. Sim, muito bom. Uma outra parada do... Do... Indiana Jones. Do Indiana Jones, que eu fiquei agora com esse negócio do Rogue One na cabeça aqui, cara, misturei as duas coisas, eu misturei as duas informações, quer puxar outro, eu vou tentar me organizar aqui, eu misturei as duas coisas, agora eu não consigo concentrar em nenhuma. Porque ele falou do Rogue One, eu fiquei com o Rogue One na cabeça, e o que eu ia falar do Indiana Jones, eu perdi completamente, e aí eu fui tentar, e eu não lembrei o que eu ia falar do Rogue One também agora. Eu acho muito da hora do Indiana Jones, que como tem várias cenas icônicas, né, por exemplo, uma famosíssima, que é aquela que era pra rolar uma treta, ali entre ele e um espadachinho lá, e ele, mano, dá um tiro no cara. Sim. E aí rola uma parada que ele, a galera da produção comeu comida estragada ali, e o único que não comia, comia enlatados, era o Steven Spielberg, e ele não passou mal, e naquele dia o Harrison Ford não estava em condições de lutar, né? E aí, e eles ensaiaram a luta, você vê, tem um monte de foto da luta, eu não sei nem se aqui tem, talvez até tenha alguma coisa que, não, aqui não tem foto da produção. Esse é um bagulho que tinha que sempre ter, né, porque o storyboard é uma história de quadrinhos perfeita. Aqui tem uma cena inteira que não foi usada no filme, né, que é ele amarrado no submarino, como é que ele foi do submarino até a caverna no final. E ele ficou amarrado no periscópio, então eles mantiveram na adaptação, mas no filme eles cortaram. Então era isso, a galera estava mal no dia, o Harrison Ford estava cagando loucamente, eles tinham ensaiado, ele estava muito mal, ele falou, eu tenho um arma, eu não usei ainda, sabe por que eu não dou um título no cara? E filmaram, né, e colou. Isso é verdade. É o mesmo cara que faz o nazista que ele briga no avião, é o mesmo ator. Né, o, como é, Pat Roach, eu acho que é. Que é o careca gigantão. É, é o mesmo cara que está lá, é o mesmo cara da espada. E ele não é o mesmo cara do bar também, o cabeludo? Não, não é. Não é? Ele é o mesmo cara que aparece também em Tempo da Perdição, que é um cara que briga com ele no final, um dos indianos grandões que dão porrada nele. Mas esse ator, eu acho que ele apareceu em mais de dois filmes, eu acho, do Indiana Jones. Ele é, ele era stunt coordinator, ele trabalhava com os dublês, e aí, vem aqui. Tanto que o cara que está no avião nessa cena do fim, é o produtor do filme, é o Frank Marshall, que está lá, que quer ficar preso dentro do avião, e que provavelmente morre quando o avião explode, né? Então, ele que produziu, que produziu o Indiana Jones, e ele que está nessa cena do avião. Dirigiu um monte de filme depois também. Tem uma cena, mano, que agora eu esqueci qual que é, acho que é uma do caminhão, que ele fica embaixo. Sim. O Harrison Ford faz, e passa a roda em cima da perna dele, e estoura umas artérias ali, sei lá. É, isso aí não confere. Você acha que é lenda? Não, isso não confere, ele não fez essa cena. Ah, essa cena é o Vic Armstrong que fez, que era o dublê dele no filme. Sim. Então, a cena inteira ele fez. Nos close-ups é ele, né, mas ele está amarrado com um tapete embaixo e tal, mas nenhuma seguradora ia deixar o aço do seu filme se emburacar embaixo de um caminhão. Sim. Não tem como. Mas o Vic Armstrong que fez, que é uma cena que eles tiraram de um filme, com o John Wayne, um Weston, que eu não lembro qual foi agora, que eles fazem isso numa diligência. O cara está no cavalo, e ele vai indo embaixo dos cavalos até o final da diligência. Então, o Spielberg quis fazer a mesma cena depois. É, e essa que ele arrastou, os caras cavam um buraco, né, um sulco ali no meio do caminho do caminhão para o cara passar embaixo. É, mas é o Vic Armstrong que fez, não foi o Harrison Ford. Você nunca vê o rosto dele claramente quando ele está fazendo as maluquices. É. A história do... Mas é a magia da edição, né? É. A história que eles contavam é que todo mundo passou mal, porque alguém fez... A comida estava zoada e vários dublês. Água, né? Acho que era a água no Egito que deu uma zoeira lá e... E o fudeu geral e o Spielberg só bebia água mineral e comida enlatada. Por muito tempo a galera levava água engarrafada para escovar o dente, turista e tal, por causa dessas histórias. É, era zoado, né? Acho que hoje não tem mais isso. Ah, mas é... Ator que faz a cena sem dublê é só o Tom Cruise e o Buster Keaton, né? Não teve nenhum entre esses dois. E o Jack Chan. O Jack Chan, mano. O Jack Chan quebrou quase todos os ossos do corpo já. Tem o filme dele, né? Armor of God 2, que ele tem que pular de uma árvore para um muro e ele errou o pulo e caiu e arrebentou uma vértebra. Ele teve que ir para o hospital e quase morre. E ainda voltou para terminar o filme depois. Não, é impressionante. Os erros de gravação de Jack Chan... Eu nunca vou esquecer. O filme tem um guichê, que é o buraco para passar o ingresso. E ele se enfia lá no meio. Mas ele pula de pé. Com o pé na frente e ele passa. E os erros de gravação, ele tentando várias vezes. E o Tom Cruise tem uma história muito boa, que eu acho que é o Chris Pratt, ou um desses caras que foi no talk show, falou para... Chegou para o Tom Cruise e falou, cara, como você aceita que a seguradora aceite que você faça esse tipo de loucura, né? Que você falou isso. Ele falou, eu faço o seguinte, eu chego na seguradora lá, o cara do segurador, ele falou, então, eu estava pensando em fazer isso, pegar, subir num avião, ficar do lado de fora, não sei o quê e tal. O cara fala, cara, isso a gente nunca vai fazer. Ele falou, tá bom, próximo. Aí ele chama outro. Aí até o cara aceitar, é isso que eu faço. Caralho. E é muito... Vocês viram uma cena do novo Missão Impossível? Qual é? Só mostrando a cena mesmo. Mas o novo novo do... O novo novo, que não saiu ainda. Vamos lá, Missão... Ué, ele é maluco. Sabe que o chapéu foi para isso, né? Para poder trocar. Duas coisas fodas. O chapéu foi porque tinha que toda hora trocar de dublê, então o chapéu era um jeito de esconder o rosto do Harrison Ford. Então ele botou o chapéu. O chapéu... Não, não, o chapéu do Indiana Jones foi escolhido para poder... Ele tem o doente também do especial novo dele. Deixa eu ver se é assassino aqui, peraí. Essa aqui é uma do trem, né? Uma das sequências do filme. Tem o helicópterozinho filmando ali em cima, né? Eles provavelmente estão brigando em cima desse trem. Clássico. Obviamente, né? Mas... Nossa, velho. Caraca. Caraca. Onde ele está? Dirigindo. Como ele saiu? Eu estou... Agora vem a parte boa disso aí. E esse trem aí, velho, que foi destruído? E só tinha uma chance. Eu fico meio irritado com esse tipo de coisa. Com a destruição? É porque, pô, só tem uma chance. Que nem um avião lá do Nolan também. O cara compra um avião, não sei quantos milhões, só para destruir o avião. É essa aqui que eu achei, assim, que é a... Ele é um doente mental, tá? Eu vou adiantar aqui, porque eu acho que o William é um pouco... É, sem antologia, cara. É. Já entrevistei um monte de vezes o Tom Cruise. Um cara ótimo para conversar. Aqui eles tomam a rampa, né? Decidi na cena com o diretor, com o Christopher McQuarrie. Parece que ele é um puta profissional, meu irmão. Tá aqui a cena. Cara... É moto. Ele pula de moto e ele tá com paraquedas. A moto vai. Caramba, o cara é um doido, velho. Ele tá com um cabo ali, não? É, eu tenho tudo de segurança, mas o cabo vai embora, porque olha isso. Meu Deus do céu. Você tá maluco, mano. É, o cara vai ser adrenalina ali. Ele tá pedindo para morrer, na real. Eu acho que vai ser a grande obra dele. Ele faz uns bagulhos, tipo, eu vi algum filme que ele fica um tempão embaixo d'água e que podia só fazer em uma tomada só. E ele aprendeu a técnica de ficar, tipo, cinco minutos sem respirar. É o Missão 5 esse aí, eu acho. É o Rogue Nation. Ó, deixa eu ver se tem esse aqui. Olha isso. Aquilo é no ensaio dessa cena, tá? Essa cena, o negócio vai... Mais de um ano ensaiando essa cena aqui. Nossa, velho. Não, fora a estrutura que tem que se montar ali. Tá lá. E adeus com o... O paraquedas. Viaja a moto também. Olha isso, velho. Nossa, olha. Nossa, velho. Que absurdo. Ó, o paraquedas abrindo dele. Nossa, impressionante, cara. Impressionante. Bicho, ele aprendeu a pilotar helicóptero, né? Para poder fazer o Missão Impossível 6, o Fallout. E assim, você está pilotando helicóptero, operando a câmera e atuando ao mesmo tempo. E é um negócio meio novo que você aprendeu a fazer, né? Não é tipo um negócio... E o Henry Cavill, assim, tipo... Não vou acompanhar, velho. O cara é louco. É. E o Henry Cavill deu entrevista agora, né? Ele falou assim... O Tom Cruise falava... Você vai ficar do lado de fora do helicóptero e você vai atirando no meio. Ele falou... Claro. Aí, na hora da cena, ele falou... É sério isso? Eu estou ficando do lado de fora e o cara está no outro helicóptero e eu estou aqui. E tem que atuar. Tem que ficar com uma cara de tipo... Estou atuando. Isso é normal. Minha terça-feira, né? Cara, o Tom Cruise, ele é muito insano. E isso é desde sempre, né? Mas assim... Está cada vez... Pior, né? E ele já falou para mim isso. Ele falou... O cara está pagando para ver um filme... O mínimo que eu posso fazer é entregar o valor que o cara pagou para me ver fazendo essa maluquice. Então, está lá. Puta, mas eu acho que é uma desculpa. Ele tem um problema psicológico real, assim... O lance do avião é do lado de fora, né? Quando o avião decora que ele está... Ele tem um cabo segurando ele. Mas ele está do lado de fora do avião. Ele colocou só uma mente de contato para proteger o olho. E o diretor fala com ele... Mas, cara, se pintar um pássaro, alguma coisa aí... Adeus. Ele... Ah, mas... Vamos conseguir. Fez oito vezes a cena para ficar boa, irmão. Você está documentando tudo isso? Ele deve estar, né? Essa do mergulho é uma coisa insana. Tudo tem... Os documentários todos você acha de cada filme para você ver. A do mergulho é louco, né? O pessoal fala... Como assim, bicho? Cara, é surreal. Como ele consegue, né? Porque dá uma merda. É. E aí? Cara, o cara aprende a ficar cinco minutos sem respirar, mano. Tipo, para fazer uma cena. Com certeza. Ele vai morrer em cena. Tipo, é o grande ato dele, tá ligado? Eu estava vendo um making-off do Segredo do Abismo, do James Cameron. Ele é uma matéria grande sobre isso aí. E o Ed Harris fala... Chegou um ponto que eu falei, eu vou morrer nesse filme. Porque eles construíram o cenário dentro de um reator nuclear abandonado. Um negócio muito grande. Então, você enche de água até o topo. Você cobre. Então, tem a pressão lá embaixo. A galera tem que descer aquela porra toda, filmar e subir. E como é que você filma isso? E o James Cameron é um doente mental, né? Então, assim, na hora que ele tem que respirar líquido, o líquido é experimental. Então, ele não respira o líquido. O ratinho na cena respira o líquido de verdade, né? Eles colocam e ele está respirando fluido. Mas ele não. Então, como é que você faz? Você enche o negócio e respira fundo aí, mano. E dá três minutos, a gente vai abrir o negócio e o negócio todo vai sair. Cara, que doido. E aí? Isso aqui de erro. Aí, tchau. Acabou. Foi só uma curiosidade. Estou aproveitando para ver todas as curiosidades do Satovski aqui. Cara, o James Cameron, ele vai fazer os avatares deles aí. Esses cinco avatares que vai ter. Mas ele, a ideia dele é só a desculpa para ele continuar pesquisando no fundo do mar, né? Acho que a pegada dele é essa mesmo. Eu acho que além do fundo do mar, o James Cameron, ele gosta de criar coisas novas. Tecnologia nova. Então, ele criou câmera, criou submarino, criou submarino pessoal. Ele desceu a faixa das Marianas, faz uns anos aí. De um submarino que ele fez o design. Então, não é um submarino, né? É uma cápsula que desce até o fundo e depois sobe muito lentamente, senão você morre. E ele fez o design desse negócio. E construiu, e desceu e filmou. E deve usar esse material que ele filmou no Avatar. Porque deve ter coisa lá embaixo que ninguém nunca viu na vida, né? Os peixes com a luminosidade maluca. E como o Avatar é embaixo da água, o maluco vai e faz. Entrevistei ele uma vez só. Mas assim, cara foda, inteligentíssimo. E adora cinema também e é maluco por ficção científica. E é um cara que... Ele tem quantos filmes na carreira dele? Oito. Ó, vamos lá. Piranha 2, como diretor, tá? Piranha 2, Exterminador do Futuro, Aliens. 86. Aí depois veio O Segredo do Abismo. Exterminador 2. True Lines. Titanic. Avatar. Oito filmes. Você soma os dois documentários, né? O Ghost of the Abyss e o Aliens of the Deep. Dez filmes. Bom diretor. Você viu o documentário, que não é dele, né? Mas ele é personagem da Disney, que ele tá procurando Atlantis? Não, não vi ainda. Cara, eu achei meio insano, assim. Meio... Ah, o James Cameron, né? Tipo assim, mas tá passando, assim, do razoável, tá ligado? Porque muito dinheiro envolvido num bagulho que não acharam nada. E tipo, sabe? Não acharam nada porque não tem nada, né? Então, ele tipo, pô, liga pra mim. Alô, não tem. Passa um pix pra mim agora com esse valor. É um DDI que se resolve, né? Um monte de velho de 70 anos, tá ligado? Né? Andando de barco atrás de Atlantis, assim. Mas ele é o cara que tem muito dinheiro, né, velho? E ele tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Muito dinheiro e muito poder também. Porque, assim, Titanic foi uma coisa de louco pra fazer. Porque ele fez coisas que eram impossíveis fazer na época e jamais vão ser feitas de novo. Porque você não precisa mais construir um tanque numa praia com o cenário, com a escala natural da porra do Titanic em cima de um troço que faz assim. E fez isso, né? Na costa do México. Então, esse tanque foi usado depois, acho que, no James Bond lá no Tomorrow Never Dies e depois nunca mais. Você não precisa. A gente tá hoje e você faz tudo. Mas ele fez. E ele foi acima do orçamento, né? O primeiro filme que custou 200 milhões. E aí um estúdio não conseguia bancar. Então, dividiram com outro estúdio. São dois estúdios que assinam. Mudou a data do lançamento. E todo mundo falou. Ninguém vai ver essa merda, mano. História de amor. De uma história que todo mundo sabe o fim. Olha só, né? O que ele fez. Aí, quando foi sair Avatar, ninguém tá interessado em ver isso. Olha só de novo, né? A maior bilheteria da história de novo. Então, eu ouço gente falando, tipo, Nossa, James Cameron vai lançar Avatar em dezembro. Quem quer ver isso? Eu vou assistir. Se eu vou apostar a grana, eu aposto no James Cameron. Pocahontas no Espaço, foda-se. Se eu vou assistir. Eu acho que é um bom Avatar, cara. Que filme foda. Eu acho incrível. Cara, eu gosto do que ele representa. Não é o meu filme preferido, assim. Mas, por exemplo, eu fiz questão de mostrar pro meu filho, tá ligado? Mas é muito bom. Como filme mesmo. A história é muito boa. O filme, ele é muito bem amarrado. São coisas que a gente já viu antes? São. São convenções que a gente já viu antes? Claro que são. Mas é tudo tão brilhantemente executado que eu não consigo não ver. Sabe? Eu acho... O Terminator 2, basicamente, é o 1 refilmado com mais dinheiro. Mas eu não consigo deixar de ver os dois e falar... Isso é uma minha prima, mano. Isso aqui é... Vai ficar pra história. Já tá pra história. Uma outra coisa que eu queria trazer. Uma discussão que rolou no Matando Robôs Gigantes uma vez. Opa! Eu gosto muito, inclusive. Sobre o chicote. Porque eu tava falando, né? Da silhueta, porque... Eu não sei aonde que eu li isso, mas... Tava falando que a silhueta... O personagem, ele é foda quando você consegue reconhecê-lo até pela silhueta. E a gente comentou do chapéu e tal, que foi um recurso também de resolver um problema com o dublê e tal, que você precisava ter o chapéu. Mas a silhueta, realmente, né? A imagem dele com o chicote e a silhueta é muito foda. Tanto que na hora que a gente tava escolhendo a capa do podcast, eu escolhi a ele de pé. Falei pro nosso editor. Porque precisava ter o chicote e o chapéu bem à mostra, assim, sabe? Agora, a discussão que eles tiveram no Matando Robôs Gigantes, que eu acho muito pertinente, que é uma discussão bosta, porém me atrai, é... O chicote é uma arma merda. É uma arma que não serve pra muita coisa. Como você usar ela como... Puta, você consegue prender num lugar que eu já acho meio fantasioso. Você joga, já tentou prender o chicote, agora não prende, ele volta pra você. Não, você prende, viu? Ele prende de enrolar e ficar... Prende porque a tensão que você puxando faz com que fique tudo preso lá. Então você prende o chão, você joga e... E aí quando você tira a tensão, você solta. Ele é um fã de Jean-Luc, ele vai defender até o fim o chicote. Mas o chicote é uma arma incrível, velho. Pergunta pra Michelle Pfeiffer, na Mulher Gato. Ou pro Zorro. Ou pro Zorro. É que assim, é... Eu não sei o que é que era... Ele não tem uma arma laser na época, né? Porque ele não tinha um sabre de luz. Ele tem um revólver. Sim. E em vez de ter uma espada, ele tem um chicote, que é tão eficiente quanto. E você mantém os inimigos tudo longe de você. Porque aquele negócio, quando estava na cara de um, abriu, tchau. De fato, dói. Deve doer. Mas o argumento que o cara... Não é que dói, abre. Aquilo rasga, né? Mas o argumento que o cara colocou lá, que eu achei muito pertinente, é... Num corredor, por exemplo... Você tem que... Você não tem lugar pra você... Mas num corredor, você não pode usar uma minigun também, né? Que seria muito mais eficiente. Você moeu o cara, mas você não pode pegar e mexer uma minigun, porque é pesado, vai bater na parede. Aí não dá. No corredor, a gente viu em Oldboy que funciona um martelo. O martelo é ótimo, porque você arrebenta todo mundo. Mas se você fosse escolher a sua arma, você falou, pô, você vai escolher uma arma pra eu lutar aqui. Você vai escolher... A primeira que você escolheria seria o chicote. Não. Não seria o chicote. É que é anos 30, né? Mas a coisa pra mim nem foi isso. Eu lembrava... Eu não lembrava que ele usava tanto o chicote. Falei, pra quem tem um revólver, ele usa muito o chicote. Ele usa muito o chicote. Mas tudo bem, né? É muito mais... E o revólver não esquece, é limitado. Você tem seis balinhas lá. Claro. Que abraço. Mas é... Mas é muito mais charmoso, né? Lógico, ele balança, ele abre aqui os botões da camisa, fica balançando. Fica suado. Isso eu não fiz reparo. Lógico. Não, mas é... Eu sempre falo de Gordilho, né? Se tem um homem musculoso, suado, másculo, o Gordilho já topou, já gostou. Mas é lógico que eles colocaram pra criar o sex symbol ali, velho. O chicote, eu acho que não foi pela eficiência. Acho que o Stuber não pensou assim, pô, vou botar o chicote, porque o chicote você pode... Não, eu acho que tem... Pode desmoralizar. Eu acho que tem um componente da época, né? Dos equipamentos que eram fáceis de você ter. Um chicote é muito fácil de você guardar, manusear e tal. É melhor do que uma espada. Ele é mais eficiente em alguns lugares do que um arma, porque um arma é uma coisa defensiva, né? O chicote você usa pra um bilhão de coisas diferentes. Então, qualquer cowboy do século XIX e tal, no cavalinho dele, tá lá o chicotinho brilhado, porque é bom brilho, tá lá mil e um atividades. Beto Carreiro. Beto Carreiro. Tem o chicote. Sim. Tá aprovado. Então, é isso. O chicote é... Sinto que o Deco quer argumentar sobre o chicote. Argumente o seu chicote. Olha, em nenhum momento aqui da discussão ele se posicionou. Quando falou do chicote... Até tomou ar ali. Mas é que o Deco é bastante fã do chicote porque ele é sadomasoquista também, né, André? Não, eu só ia falar que a Stephanie ali da esquina também usa, mas era só isso. Quem? A Stephanie. A Stephanie da esquina, André? Era só isso, era só isso. A Stephanie da esquina, André? Melhor não saber. André? A Stephanie da esquina, André? Não, era só uma piadinha. A gente te conhece, cara. A verdade é que eu só me levantei. Eu não iria falar nada. Eu não tinha nada pra falar. Ele fazia isso. Agora aqui, sinto falta da minha. Eu tinha uma cedida pela Consul. Quando deu merda no meu programa, o pessoal meio que tungou. Pegou de volta? Não, ficou e eu não sei pra onde foi, velho. Eu nunca vi a minha cerveja de volta. Isso faz muita diferença, né? Pra quem bebe cerveja. Sim. Eu usaria pra muita coisa. Eu não bebo muita cerveja, mas eu usaria pra colocar meus refri aí dentro. Ah, eu ia falar, tem uma cerveja aí se você quiser beber uma cerveja. Eu tinha cerveja artesanal que o pessoal mandava pra mim. Então tava sempre cheio de cerveja artesanal. Inclusive precisamos falar com a Block 7, hein, pra eu mandar uma cerveja. Veja artesanal isso pra gente. E pra eu mandar uma cervejeira pra mim de novo quando eu volto. A minha era vermelha, só. A diferença é essa. Vamos pras indicações, porque a gente tem um negócio de indicação. Eu acho que você não vai ter problema com isso. Esqueci de te avisar, peço desculpas. Ah, tá. Mas você não vai ter problema com isso. Talvez eu tenha, mas vamos embora. A gente pega coisas que nos lembram. Então, por exemplo, quando a gente falou de, se eu não me engano, de A Vida é Bela, eu indiquei Ladrões de Bicicleta. Porque, sei lá, coisas que... Quando a gente falou de A Vida é Bela, eu indiquei Ladrões de Bicleta e indiquei o Nevoeiro. A Vida é Bela, eu indico um balde de vômito, que é um filme horroroso. Ah, não. Ah, é? Não sabe o filme horroroso? Porra, é isso aí. Você acha que o Brasil deveria ter ganho o Oscar em cima de A Vida é Bela? Eu acho que A Vida é Bela é Os Trapalhões no Holocausto. Olha, é isso aí. É errado, mas... É isso aí. Os Trapalhões não podem ir pro Holocausto. Eu acho Roberto Benigni uma farsa, mano. Ele e o Lázaro Vão Pia estão lá, um do lado do outro. É isso aí. Eu concordo, não entendi nada. Estão lá, um do lado do outro. Por quê? Vamos argumentar. Os dois marqueteiros do cacete. Quando eu falei mal da Vida é Bela aqui nesse podcast, me... Faltou só jogar pedras em mim. É porque a gente não te respeita, Dé. Mas é a segunda vez que você não me respeita e uma pessoa que tem respeito faz o mesmo argumento que eu. Cara, eu acho o filme... Primeiro, eu acho chato. Obrigado. Segundo, eu acho que a premissa dele, ela é até ofensiva. Concordo. Discordo. Eu não gosto do filme. Eu acho o Roberto Benigni um dos piores atores que eu vi na minha vida. Quando ele ganhou o Oscar de melhor ator, eu falei, estamos testemunhando o momento mais baixo da história da academia. Você lembra quem estava concorrendo com ele? Porque eu lembro. Quem que estava com ele? Eu só lembro da Fernanda Chibreiro. Era Edward Norton por American History X, era Nick Nolte por Affliction, era Tom Hanks por Resgate do Solado Ryan e Ian McKellen por Deuses e Monstros. Todos limpam o chão com o Roberto Benigni e me ganha quem? Dedé Santana ganhou o Oscar. Que nem é o melhor dos trabalhões. Que nem é o melhor dos trabalhões. Que é Bolsominion, né? Pelo amor de Deus. Dedé Santana ou Benigni? Dedé Santana. Se Paulo, Benigni, a Pedro 17 também. Mas o que aconteceu aqui que o Sadovski virou o registrado do nada aqui? Cara, mas não, não dá. Aí o cara me ganha filme estrangeiro. Não era Cidade do Brasil também o melhor daquele ano, tá? Eu tinha um outro favorito nessa época também. Porque eu também não acho que a Fernanda Montenegro merecia aquele Oscar, não. Aquele Oscar era, pra mim, da Cate Blanchett por Elizabeth. E foi da Gwyneth Paltrow, que eu também não acho um Oscar equivocado. Mas o de melhor ator, pelo amor de Deus. Entre ela e a Fernanda Montenegro, você acha que foi ela? Eu acho que foi a Cate Blanchett. Não, não. Tipo assim, tirando a Cate Blanchett da... Se você tivesse que escolher entre a Fernanda Montenegro e a Gwyneth Paltrow... Eu escolho a Cate Blanchett. Porra, mas é que acha a Gwyneth Paltrow tão comum naquele filme. Não é não, viu, velho? É um papel difícil também. É um papel bem complicado. E o filme não é ruim. Mas também, o filme ganhou o lobby do Harry Weinstein. Ah, isso aí. Porque era um ano que, assim... Que filme a gente vai lembrar hoje? Shakespeare Apaixonado ou Resgate do Cidadão do Ryan? Lembrando que tinha a Lenda Vermelha também, do Terrence Malick. Saindo de um jejum de 20 anos e voltando a filmar. A Vida Bela. Que é um filme que eu acho espetacular. Mas a gente lembra mesmo de A Vida Bela. Não, não. Eu lembro, lembro do cara lá me imitando soldadinho. Eu gosto. Eu vou dizer, quando a Vida Bela ganhou... Eu lembro que eu tava com o Salém numa festa do Oscar aqui, no Jockey. Eu olhei pra ele e falei... A gente só vai ouvir falar desse cara ano que vem, quando ele tiver que entregar o Oscar de melhor atriz. E depois, nunca mais. E o que aconteceu? Eu discordo. Nunca mais. Ficou marcado na história. Acho ele fantástico. Ficou marcado também. Um trauma. É uma chaga. Você tá com muito óleo no seu coração. É uma célula cancerígena lá na academia. Se não tivesse a Vida Bela, não teria a Jojo Rabbit. Teria a Jojo Rabbit, que ainda por ser muito melhor do que a Vida Bela. Eu acho que é melhor. Se não tivesse a Vida Bela, eu não teria perdido, em algum momento, duas horas da minha vida. Sabia que você... Eu tinha tanto ódio. Assim como o Las Von Trier, que depois que eu vi Melancolia, eu falei... Nunca mais eu vou perder meu tempo vendo um filme desse cara. Melancolia é o da Christian Dunst? Melancolia eu acho bonzinho. Eu acho horroroso, mano. Um filme chato, horroroso e assim... Ah, porque ele tem depressão e filmeou depressão. Terapia, amigo. Vai fazer terapia. Não vai fazer filme, vai fazer terapia, que é melhor. Talvez é. Talvez eu achei bom, porque eu entendi totalmente errado o filme, então... Eu não acho... Caralho, ruim. Mas você não gosta dele no geral? Você acha que tudo que ele faz é meio exagerado? Eu gosto de Ondas do Destino e eu gosto de Europa, lá atrás. Aí ele inventou o tal do Dogma 95, né? Aí, beleza. E a primeira chance que ele teve, ele quebrou o Dogma 95 dele com o Dançando no Escuro, que eu acho um horror de filme. A Bjork é péssima no filme também. Eu detesto o personagem que é idiota por ser idiota. Assim, eu entendo o personagem que é idiota, você fala, pô, idiota, né? Mas o personagem que é idiota, insiste na idiotice, sem ter um motivo narrativo pra isso, me irrita. E ela é isso. Mas ela não é meio retardada no filme? Assim como a do Ondas do Destino também, né? Será? Quem é? Porque eu falei, mas cara, só filme a gente meio... Aí eu vi Os Idiotas, achei um nome alto explicativo. Exato. Eu gosto de 40 minutos de Dogville. 40 minutos eu acho bem legal. Quando ele estica isso pra três horas e pouco, eu falo, não, véi. Aí alguém me falou, não, mas é teatro filmado. Não, não é teatro filmado. Teatro filmado, eu tô aqui e o teatro tá lá. É um ponto de vista só. Esse eu tô lá no meio. Eu acho bem bolado o negócio de você se despir dos cenários e tal. Mas em 40 minutos, aquela história que é óbvia, até a raiz da alma, já tinha me irritado. Que na minha cabeça tipo, ah, no final ela vai mandar matar todo mundo dessa cidade. E dito e feito. E todo mundo, oh, genial. E eu assim, saco. Eu gosto do Dogville, eu gosto do Mandelweil. Não, tem uns caras, tipo Gaspar Noé. Eu não vejo filme do Gaspar Noé. Ah, não, mas esse eu acho idiota. Mas isso que eu não gosto muito no Lays von Trier, que ele é tudo, ele quer botar uma cena de sexo que não tem porquê. E ele é marqueteiro, ele sabe se vender muito bem, cara. Ele sabe ser polêmico na medida certa, mas eu não acho que ele é um cara talentoso pra fazer filme. Eu não acho. Eu acho que às vezes ele não tem onde colocar a câmera. Ele sabe fazer filme? Puta, sabe fazer filme pra caralho. Mas eu acho que ele não... Ele se confunde com o próprio personagem que ele quer vender. Sim. Aí, melancolia foi ótimo. Porque eu falei, não preciso mais ver os filmes dele. Não vi Linfomaníaca, não vi A Casa que Jack construiu, e não vou ver esses filmes. E tô ótimo assim, feliz da vida, de não ter que mais passar por dois segundos. Eu vi 10 mandamentos no cinema, gente. Já sofri demais. Eu vi depois do Edir Macedo. Você foi um deles, então. Edir Macedo, você gostou. Nada pra ver. Nada pra ver o um ou o dois. O dois, eu acho tão impressionante que o filme existe, que alguém de fato viu, porque... Eu vi. Eu vi o dois sem ver o um. Sem querer. Não entendeu nada, né? Não. Perdeu o um? O melhor pra mim foi que eu tava com a minha mãe, aí eu falei pra ela, compra um filme aí pra gente assistir, que a gente tinha que matar um tempo lá. E sua mãe foi sacana. Não, e minha mãe mandou, ó. E mandou pro mensagem. Tem esse, esse e o nome do segundo filme, que é Nada a Perder, não é? Nada a Perder, parte 2. É. Ela mandou, tem um Nada a Perder. Eu, na minha cabeça, falei, deve ser um filme gringo aí, Nada a Perder, de, sei lá. Ação. Ação, exato. Sequestra a filha. Compre o ensinado a Perder. Nossa. Cara, quando eu vi a galera entrando no cinema, uma galera meio crente. Se é que tinha galera, né? Tinha pouquíssima. Porque os cinemas estavam vazios, mano. Mas o que eu mais me... Eu fiquei assustado, né? Trama de panfletário, claramente uma ficção. E ruim como filme. Mal filmado de ponta a ponta. Uma novela da Record, mal filmada. E o que eu mais gostei de ter ido nesse filme, que não foi o filme, é claro, a reação das pessoas que estavam, que eram poucas, no cinema. Como se tivesse sido o maior filme que eles viram na história. Os comentários naquela fila de saída. Nossa. Era tipo assim, nossa, ele fez tudo isso mesmo. As pessoas acreditam em qualquer coisa, né? Uma papelé convertida, né? As pessoas acreditam no kit gay e na mamadeira de pitó. Exato. As pessoas, assim... Quando teve a explosão da primeira dama, né? Ridícula na semana passada. Quando a gente falou, ó, intolerância religiosa. Eu falo, tenho mesmo. Intolerância total. Porque é uma religião que quer destruir todas as outras. Então eu quero que você foda. Ela também. E o marido. Putz, um bagulho. Mais tosco é esse... Que eles querem emplacar essa cristãofobia aqui. Tipo, velho. Não tem cristãofobia. Não existe isso. O cristão não é perseguido... Onde é perseguido? Pelo Talibã? Na Arábia? É porque todos eles querem aquela coisa. Mania de ser antagonista. Hoje em dia, todo mundo quer ter alguém pra lutar contra, pra poder chorar na internet. Pra poder falar sobre isso. Ano que vem, vão chorar pra cacete. Vão perder essa... Vai acabar essa desgraça toda. Nada vai me dar mais prazer do que ver essa galera toda gritando indignada que foi fraude, que não sei o quê. Eu vou estar do alto de uma montanha. Do alto de uma montanha. Então, Humberto... Cara, eu vou indicar... Ah, só uma curiosidade, né? A gente indica baseado no quê? Baseado no... O que você quiser. Não precisa nem ter critério. O que veio na cabeça quando você estava assistindo, tá ligado? Qualquer merda. Assim, boa, né? Coisa boa. Não, só uma curiosidade, né? Que a cena da bola... O que veio na minha cabeça? O quê? Muito, que eu sei que não tem tanto a ver, mas que veio na minha cabeça. Crocodilo Dandy. Por quê? Não sei por quê. Eu também não sei por quê. Ele me indicou com jacaré. Não, não indica. Recomendo, não? Ah, Crocodilo Dandy. Você gosta também? O 1 é divertido, o 2 não. É, é divertido, pô. E o 3, pelo amor de Deus, né? Não, mas é franquia. A franquia é geralmente o 2 e pra frente é uma coisa. Crocodilo Dandy em Los Angeles, em Hollywood. A cena da bola foi tirada do Tio Patinhas, né? E aí, a cena da bola vai ser reproduzida em Tomb Raider 2, que é Tomb Raider, mas eu sempre falei Tomb Raider. Então vai ser Tomb Raider. Tomb Raider. Teve outros que tiveram essa referência da cena da bola, né? Acho que sim. Acho que, mano, muita coisa que tá ali, tipo, a cena dele correndo dos nativos, tem no filme do Jack Sparrow lá. Filme do Jack Sparrow. Filme do Jack Sparrow. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Tem muito, né? Mas a bola, eu acho que você lembra da bola, a música, você lembra do Indiana Jones. Quando eu fui na Disney, tinha um... Puta, quando eu fui na Disney, em 98. Um mancebo. Eu lembro claramente que tinha uma encenação dessa parte de Indiana Jones. Da bola. Da bola. Acho que não tem mais, né? Acho que, porra, faz 30 anos. E aí, o ator saia correndo e a bola passava por cima dele, assim. Ele caia num, tipo, um alçapão, assim, e a bola passava por cima. Eu tenho trauma porque no jogo do Super Nintendo do Indiana Jones, eu só morria por causa da bola. E é a primeira fase. É. Mas os caras não tinham muita noção de dificuldade no jogo. Não, assim, era quase impossível jogar aquilo. E, assim, eu acabei Battletoads. É. E eu vivi. Caralho. Battletoads era difícil pra cacete. Eu acho que é o jogo mais difícil da história. É muito difícil. Mas é divertidíssimo. Fases de navinha, de motinha, né? Ah, essa foi a morte, mano. Puta inferna. E a segunda ou a terceira, se não me engano. Mas você sabe quem fugiria dessa bola com facilidade? Roberto Bernini. Ele só deslizaria pro lado com tranquilidade. Então, eu vou indicar Tomb Raider 2, porque eu acho que é o mais perto que você tem de Indiana Jones. Qual Tomb Raider 2? 2. Foi o que me marcou. A origem da vida? Não, não. É um filme, o jogo. Ah, o jogo? O jogo. Ah, que susto. E de computador. Acaba comigo, assim. Não, não. Eu tô... Que é o segundo filme favorito dele, depois de A Vida é Bela. É, mas sabe que eu não achei tão ruim o Tomb Raider novo com a Alicia lá. Também eu não achei ruim, não. A Alicia Vikander. Meus amigos saíram tudo puto. Eu falei, mano, um puta filme divertido, velho. Eu escrevi hoje um texto sobre games e cinema que vai pro horas 4 da manhã, por causa de Resident Evil Bem Vindo a Raccoon City. Que é ruim, eu nem vi, mas já sei que é ruim, porque tudo é ruim. Tem seu charme. Tem, tem. Mas parece filme de monstro dos anos 90 e o filme se passa em 98. Então, os efeitos são toscos, o filme é meio pobre, mas... Mas assumiram que é isso. É, porque assumiram que eles vão seguir o jogo mais de perto, né? Porque os filmes do Paul Anderson, que eu defendo com os incidentes, defendo mesmo, os 6, ele criou o personagem novo e os fãs... Fã tem que morrer, pra começar. Os fãs... Vai se dar bem com o Registrador. Baita thumb boa, essa fã tem que morrer. Ah, mas fã não presta. Os fãs ficaram todos... Porque o personagem não tem nos games. Tipo, cara, o game tem uma história ruim. Se vira um filme, é ruim. Então, pensa um pouco... É que nem... Quem foi o gênio que pensou que ouviu o Faroeste Caboclo e falou, nossa, isso aqui parece um filme. Vou transformar num filme. Não parece. A história é tosca e não faz sentido na música. Aí o nego fala, vou transformar num filme. O filme é uma merda. Então, assim, óbvio que é uma merda. A música não faz sentido na letra. Então, como é que você vai ter um filme bom? Então, não dá, né? E o fã é uma coisa assim... Ai, tem que ser... É que nem o fanservice, né? Quem pede fanservice merece um título na cabeça. Assim, pra explodir a massa encefálica atrás. Porque fanservice é a pior coisa que inventaram pra filmes de cultura pop. Porque o nego é falando... Ah, porque eu vi que apareceu a capa do gibi, número 8, nasceu. Aham, e o filme é uma merda por causa disso, né? Não faz sentido nenhum. O filme tem que ser bom pra ser filme. E Resident Evil, pelo menos, o Pornos inventou uma história pra ter um filme, né? Existe uma coerência que ele pincelou as coisas. Esse é muito mais fiel ao jogo, né? Tem coisa do 1 e tem coisa do 2 nesse filme. Mas é tosco. Mas tem a Kai Scodelari, que eu gosto dela. Fala português sem sotaque. Serviço tá ótimo. Então, tá... Quem quiser. O fã não vai encher o saco pra reclamar desse filme, pelo menos. Isso vai cumprir. Eu queria indicar um livro que se chama Clube do Filme. Quando você tava contando sobre o seu amigo, que mostra os filmes pra filha. Cara, isso me... Lembra? Você já deve ter lido esse livro. Nunca me falou. Que é um pai que o filho quer largar a escola e fala Tá bom, você pode, só que você tem que vir aqui uma vez por semana que eu vou te mostrar os principais filmes da história, assim. E aí ele ensina... Cara, é muito legal. Um livrinho, simplesinho, nada demais, mas com uma mensagem bem bacana. E ele faz referência a todos os filmes e tal. Que é Larguem a Escola. Não, não. Larguem a Escola. Vejam filmes. Virem vagabundos. Morem na rua. É divertido. Mas tem um DVD. Mas tem um DVD player. E o menino vira rapper no final. Só o spoiler aí, que também não importa. O nome dele é Eminem. E eu queria indicar também o... Eu não sei nem se é assim que pronuncia, porque eu li isso aqui quando eu era adolescente. Dois quadrinhos. O Sorge, que é o espião, que mostra um pouco de um cara que foi agente duplo. Ele era alemão, mas ele passava mensagens pra Stalin. E não interpretem isso, tá? Caguei. Eu odeio Stalin também. E o Obergeist, que mostra um cientista na Segunda Guerra que fazia experiências, como a daquela clássica de tirar o... de colocar tinta no olho. E aí, em um certo momento, eles fazem uma descoberta sobrenatural lá. E esse cientista se inclina pra isso, que foi coisas que meio que aconteceram ali dentro do... Esse eu tenho, o gringo desse. Você tem esse? Pô, é mó difícil de achar. Eu tava procurando ele, porque... Eu acho que eu tenho dois, inclusive. Nacional e um gringo. Cara, eu doei pra um sebo, essa coisa. E aí, depois eu fui me tocar. Tipo, que não tem lugar nenhum, assim. É muito raro. Eu doei mais de 20 mil gibis uma vez. Sério? Não farei isso de novo. Eu me mudei faz menos de dois meses, né? No mesmo prédio, fui de um apartamento, pá, pá. E aí, o caos são os gibis, né? Porque eu tenho milhares de gibis em casa. Então, eu subi tudo, né? Contratei os caras pra subir as coisas pesadas. Gibi eu subi com a Camila. Caixas e caixas e caixas de gibi. E aí, o apartamento tem três quartos. Eu falei, vou botar tudo em um quarto e eu vou arrumar com o tempo. Todo dia eu abri a porta e falava, desgraça, mano. Tem que entrar aqui, porque, assim, as pilhas eram dessa altura, assim, e iam até a porta. Então, quando eu coloquei, depois eu me toquei. Eu falei, vou ter que ir tirando tudo aqui da frente e espalhando pela casa inteira. Então, minha casa ficou semanas com pilha de gibis em tudo. Agora eu consegui arrumar tudo. Tá tudo bonitinho já. Cara, deve dar um puto orgulho. Mas, depois de duas mudanças, eu comecei a doar todas as minhas coisas. Porque, puta, é isso. Eu não dou mais, não. Porque eu já fiz isso uma vez. E eu não vou fazer isso de novo. Assim, a coleção da Salvati, da Marvel, eu tinha inteira e dei inteira. Eu já tinha lido tudo, né? Tudo. Coisa que eu tinha lido quando eu era criança. Porque eu leio o gibis desde os cinco anos de idade também. E eu queria ter. Mas aí eu comecei a ver. Eu falei, ah, se eu começar a folhear aqui, vai esmerdiar. Então, quando eu me mudei há dez anos, que eu doei muito de bi, tudo da Marvel gringa que tinha entre 98 e 2009, eu colecionava todos os títulos da Marvel. E eu comprava os single issues mensais, né? Eu assinava pela Midtown Comics. E como eu viajava todo mês, eu comprava tudo lá. Foi tudo embora. Eu não vou guardar nada. Hoje, eu quero só pegar os meus Ultimate Spider-Man inteiros de volta. Mas aí, o Jorge da Comics, que está com ele, ele falou, está em algum lugar no depósito, velho. E o depósito dele tem... Não quero nem imaginar quanto de bi sem madeira. Da Comics da loja de quadrinhos aqui? São depósitos gigantes que ele tem. Está tudo lá. Um dia eu tenho que ir lá e resgatar só o meu Ultimate Spider-Man. Inclusive, fica a indicação para as pessoas irem a Comics, que eu acho que talvez é a única loja. É a minha indicação. Então, tem mais lojas, mas assim... Posso indicar já? Pode, claro. Muita gente compra a GB pela Amazon, online e tal, mas eu acho que não tem igual do que você ir na loja física e você dar uma espiada no que tem lá e você pegar indicações. Eu, quando estou lá, estou sempre lá, sempre chega alguém e fala, ah, queria a GB, tá. Aí o pessoal olha para mim e fala, tá, deixa eu fazer um frila aqui na Comics. E aí eu indico umas coisas lá. Então, tem muita coisa legal que... A Panini tem relançado algumas coisas mais antigas, do que eu acho ótimo, né? Para poder ter um resgate de GB antigo. Isso aqui não existe mais no Brasil. Nunca foi nem lançado tudo da Marvel Super Special e nem todas as Marvel Graphic Novel, né? Que eu tenho um monte de coisa gringa. Mas tem alguns GBs que são relançados e que valem a pena a gente ver. Essa coleção nova da Panini, de clássicos da Marvel, que é Vingadores, Quarteto Fantástico, Menino de Ferro, Meranda e Moreira dos Anos 60 e em diante, para mim é para formar caráter aquilo ali. Assim como a coleção do Espada Selvagem de Conan, que já está na edição 50 e pouco, vai até 70 e pouco, que é toda Espada Selvagem e aquilo é para formar caráter também. Está tudo lá, né? Mate as pessoas e conquiste todo mundo e roube ouro e beba vinho e é isso. Conan é do paciente. Conan é o melhor personagem de Espada e Feitiçaria de todos os tempos, tá? É melhor do que Senhor dos Anéis, é melhor do que tudo isso. Eu acho Conan o pole position de todos eles. Mas Leon Conan tem até um GB mensal novo que às vezes acerta. Deixa eu pensar no que mais. No que mais aqui? Não sei se vocês assistiram Ataque dos Cães, que está na Netflix. Estou falando super bem, eu não vi ainda. Melhor filme que eu vi esse ano até agora. Sério? É absolutamente espetacular. O Benedict Cumberbatch. Com o Benedict Cumberbatch, com a Jesse Plemons, Christian Duncy, Cody Scott McPhee. É um filme maço da Jane Campion. É um filme difícil. É um filme sobre mil coisas, que fala muito e que o silêncio fala muito também. E eu fiquei completamente chapado com esse filme. E para mim é o melhor do ano até agora. Assisti West Side Story ontem e achei o melhor Spielberg em anos. Muito, muito bom mesmo. Talvez o filme mais bem dirigido do ano inteiro seja Amor Sobre o Meu Amor, que está entrando em cartaz agora, quinta-feira. Ah, é ao vivo, né? Então agora é quinta-feira, tá, gente? Hoje é terça, né? É, hoje é terça. Gente, eu passei o dia hoje achando que era quarta-feira. Não sei por quê. Então, mas quinta-feira entra aí Amor Sobre o Meu Amor. Assistam Get Back dos Beatles, obviamente, porque vocês vão ficar pirados com Beatles. Assistam The Rocketeer no Disney+. The Rocketeer é um filme de 91 e que na época era, tipo, vai ser o novo Indiana Jones. É baseado num gibi do Dave Stevens, que está disponível, acho que você acha a edição da HQM, acho que na Comics ainda tem. E vai ser lançado agora também As Novas Aventuras do Rocketeer pela editora heróica. E Rocketeer saiu em 91 e é um filme que se passa na mesma época, em 36. É um filme que tem nazistas como vilões. E é um filme sobre um piloto de corridas, desses aviões de corrida, que ele consegue pegar um foguete compacto que ele usa nas costas e ele luta contra o mal. E eu não posso nem dizer que eu gosto do Rocketeer, né? Olha, velho. Está na pele aqui o meu Rocketeer está tatuado. Tanto que eu tenho três bonecos, três Hot Toys, que é um Rocketeer, um Indiana Jones e um Capitão América do filme do Primeiro Vingador. Eu falo, na minha cabeça, é um crossover dos três aqui na mesma época. Mas rola muito. Eu tenho três indicações, meu critério foi deserto, então... Deserto! É, A Múmia, Lawrence da Arábia e a novela O Clone. Top! Basta dedicação. A novela O Clone. É, eu gosto muito, não mais do que A Vida é Bela, então... A novela O Clone. Vão ao Beto Carreiro World. Vão ao Beto Carreiro World e brinquem com o chicote do Beto Carreiro. Eu tive um critério que morreu, que morreu porque só tinha o chicote. Se tivesse uma outra arma... Se tivesse com o Roberto Benigni, teria sobrevivido, talvez, e teria feito parte dos sapanhões. Meio que fez. Porque não tinha nada para os deputados. Exato. O Beto Carreiro... Tinha piadas. Não vai estar dando, gente. E aguardamos ansiosamente ano que vem o Indiana Jones Novo, que não tem título ainda, que não é mais direção do Spielberg, direção do James Mangold, que é um cara que eu gosto muito também. Fez Logan, que talvez seja um dos melhores filmes baseados no personagem de quadrinhos. E fez Ford vs Ferrari, que é um filmaço. E é um diretor muito, muito, muito... eclético e eficiente. Acho que ele vai trazer um novo... uma nova vitalidade para a Indiana Jones. E o nosso amigo Harrison Ford estará lá, né? Estará lá. Um chicote e uma bengala. Cara, eu acho que o Harrison Ford é um cara que envelheceu muito bem. Você não dá a idade que ele tem. Como você olhar para a cara do Keanu Reeves e fala esse cara tem 58 anos de idade? Não, não tem. Mas tem. Então está lá. Você sabe por que ele envelheceu bem, né? Não teve filho, no caso. Não, eles pegam crianças, sequestram crianças em Hollywood, e eles tiram do sangue delas o elixir da juventude. Certo. É por isso. Funciona. Devemos vender mais isso. Cara, eu estava no programa de rádio que eu faço na sexta-feira, a grande verdade. E a Maite Proença foi convidada na semana passada, né? E eu olhava para a Maite e falava cara, 64 anos de idade. Não. Não, 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 não. Tem 32. Não tem 64. Mas tem. Impressionante. E a gente que tem 30, que tem cara de 51. Vamos continuando aqui. Talvez foi a falta de grana ou de cosméticos. Não sei. Vai mudar. Mas eu queria encerrar esse programa agradecendo ao Sadovski aqui por iluminar aqui a nossa tremenda ignorância. Trouxe um holofote para vocês. Você vê que nunca mais ouviu A Vida é Bela por sua causa. Talvez seja um ponto positivo. É um ponto mais positivo que essa conversa. Esse papo. Se vocês puderem nunca ver A Vida é Bela, se poupem disso. Não vejam. Vejam o Jodo Rabbit. Muito obrigado mesmo. Foi baita papo maneiro demais. A gente falou sobre diversos assuntos, várias curiosidades. Espero que você volte um dia aí para a gente falar mais coisas. É só convidar. É isso. Só convidar. O pessoal fala, espero que volte. Nunca manda nenhum postal. Convidaremos com certeza porque a gente gosta de fazer especiais. Nem um NFT legal eu recebo. Então, e você aí que está assistindo, deixa o like, segue a gente, segue o Sadovski também, que é um baita cara maneiro de seguir. Você quer falar alguma coisa, algum projeto, alguma divulgação de qualquer coisa que você queira? Eu queria falar sobre o Gênesis. Vamos falar sobre a Bíblia. Sobre a existência de Deus. O que vocês acham? A gente tem aqui umas quatro horinhas para falar só sobre isso agora. Fazer uma rave. Deus é uma gostosa. Leiam esse gibi, tem na Comas. E eu espero que seja. Até a gente descobrir, a gente vai ficar aqui no podcast por aqui. Então, muito obrigado. Segue a gente. Valeu e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho